sou aqui da área da FAM, da área da família da FEGO, nós vamos dar início ao nosso encontro com a apresentação da Cacá, ela vai se apresentar, vai cantar aqui pra nós, que ela tem um outro evento agora pela manhã, né, e tá aí correndo contra o tempo, né Cacá? Então nós vamos iniciar com ela, enquanto isso o pessoal vai entrando, nós vamos dando as boas-vindas, e logo depois a gente volta aqui pra falar com vocês. Pode ir? Obrigada, querida. Boa noite pra todo mundo, de novo, boa noite não, gente, bom dia a todo mundo novamente. Que alegria poder estar aqui pra cantar a força. Do Instituto da Família, à luz da nossa querida doutrina espírita. Minha família, um mundo pequeno, entre paredes, que impacta o mundo interior, sem fronteiras. Se regado e cuidado da família, germinam frutos mil para a consolidação da paz na terra. Oportunidade preciosa de reconstrução. Encontros, ou como afirma a doutrina consoladora. Reencontros de outrora. O mundo pequeno, onde se encontra o amor, o calor, o valor de viver com alguém. A licença é seguro, mola e mestra da vida, é doar, é lutar, é querer sempre bem. O mundo pequeno, onde se encontra o amor, o calor, o valor de viver com alguém. A licença é seguro, mola e mestra da vida, é doar, é lutar, é querer sempre bem. O mundo pequeno, onde se encontra o amor, o calor, 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 o calor. O mundo pequeno, onde se encontra o amor, o calor, 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 Família é amor, ninguém vive só Então vamos juntos fazer o melhor Eu e a Evelyn, Linda Mi, Cláudia, Marcílio, Deiso, Marco Cantando aqui junto, que maravilha, né gente? Porque bem-vindo é o som desse amor Bendito é o olhar de quem cuida Minha família, meu bem maior O meu cantinho de ser melhor Bem-vindo é o som desse amor Bendito é o olhar de quem cuida Minha família, meu bem maior O meu cantinho de ser melhor De lembrar a essência da vida De buscar quem somos nós E compor com toda harmonia E compor com toda harmonia A canção Minha família Minha família Bem-vindo é o som desse amor O Evangelho O Evangelho nos esclarece quando produzis um corpo A alma que nele encarna vem do espaço para progredir Interai-vos dos vossos deveres e põe de todo o vosso amor Em aproximar de Deus essa alma Tal a missão que vos está confiada Os vossos cuidados e a educação que lhes dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento E o seu bem-estar Não ouvides a necessidade do Cristo no cenário que te refugias Um menino visitou o nosso lar De surpresa de repente quis entrar Sua presença tão presente Sua presença tão presente é pra sempre Seu presente nunca há de se apagar Compartilho a visita de Jesus Com você que é meu amigo, meu irmão Foi entrando com a chave do amor Que um dia o menino habitou Meu coração Vocês já sentiram aí a presença dele? Eu já senti total aqui Um menino habitou o nosso lar E essa tela também De surpresa de repente quis entrar Sua presença tão presente é pra sempre Seu presente nunca há de se apagar Compartilho a visita de Jesus Com você que é meu amigo, meu irmão Foi entrando com a chave do amor Que um dia o menino habitou Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Escolhe alguns minutos por semana E reúne-te com os laços domésticos Que te posso acompanhar No cultivo da lição De Jesus Nas travessias da vida imortal É do candaro Muito especial Forte, poderoso e resistente É a família da gente Cabe quem vem antes e quem vem depois Juntos misturamos um feijão com arroz Juntos aprendendo a conviver em paz E nos conhecendo sempre mais e mais E da família E da família Cuido primeiro Pra cuidar melhor do mundo inteiro Mestre Jesus Mestre Jesus Bem-vindo em meu lar É do candaro É do candaro É do candaro E da família E da família Cuido primeiro Pra cuidar melhor do mundo inteiro Mestre Jesus Bem-vindo em meu lar Bem-vindo em meu lar Com seu evangelho Chego lá E da família Cuido primeiro Pra cuidar melhor do mundo inteiro Mestre Jesus Bem-vindo em meu lar Com seu evangelho Chego lá Lá, 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 lá Com seu evangelho Chego lá Lá, 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 lá Jesus Seja bem-vindo Em nosso lar Janine, quer falar alguma coisa? Oi, Cacá, eu vou falar agora Obrigada, Cacá, que alegria ter você com a gente É sempre um prazer te ouvir Poder estar sentindo essa vibração maravilhosa Que você deixou aqui com a gente, viu? Sei que você fez um esforço tamanho Pra poder estar aqui agora com a gente Que você tem outro evento agora mesmo Então já te agradeço imensamente Pode ter certeza que você já abrilhantou E deixou o nosso momento muito mais feliz Muito mais participativo, viu, querida? Obrigada, um beijo poder estar aqui com você Todo mundo que for chegando aí agora Bom dia a todos É um prazer receber todos vocês do Brasil inteiro Nós conseguimos hoje, graças a Deus Realizar esse encontro Que visa realmente trazer a área da família Para as casas espíritas Por isso a gente fez hoje esse seminário Esse curso de capacitação Falando um pouquinho De orientações De como e por que Eu devo implantar a área da família Na casa espírita, né? É esse o nosso objetivo no momento Então eu quero agradecer muito A presença da Cristina e do Marco Que prontamente aceitaram o nosso convite De parar Eles que têm uma vida tão corrida Andando nesse Brasil inteiro aí Dando assistência a todo mundo Eles fizeram questão de estar aqui com a gente Foi assim, maravilhoso Poder recebê-los de alguma forma aqui, né? Na verdade a gente queria fazer presencial Já era a nossa primeira ideia Mas foi esses casos que foram acontecendo, né, gente? Começou tudo Muita gente Eu, Janine, também Ficamos ruins Agora que estamos saindo do processo Mas nós falamos não Então nem que se for virtualmente Nós vamos receber a Cristina e o Marco Aqui com a gente, né? Então eu agradeço a presença de todos E convido a Janine Para fazer a nossa prece Para iniciarmos a nossa capacitação Obrigada Cacá, Lu A Cacá ficou de cantar mais uns 5 minutinhos Para a gente, né? Cacá, você ainda está aí disponível Oi, estão ouvindo? Eu estou aqui, amiga Então manda ver Pode encerrar sua prece A intenção é assim que você encerrar E eu passo a nossa prece Pai, Deus protetor Pai, Deus protetor Pai, Deus protetor Pequeno eu sou Mas seu amor me deu a chance De poder recomeçar Por isso peço em oração Que ilumine Que ilumine Meu caminho de cristão Que eu jamais esqueça O que eu tenho nas mãos A doutrina da consolação Pai, meu criador Pai, meu criador Do lar No lar Na casa de oração Numa rua Onde houver Onde houver algum irmão Levarei Levarei com toda minha devoção A doutrina do meu coração Pai, meu criador Pai, meu criador Senhor Tesouro igual Neste lugar No lar Deus Abra, meu Erbril Pai, meu dono meu Pai Com gratidão Com gratidão E com gratidão Le peço forças Pra fazer Multiplicar No lar Na casa de oração Numa rua onde houver algum irmão Levarei com toda minha devoção A doutrina do meu coração Já deu meu tempo, né Janine? Você acha que dá pra ver mais uma? Se não, eu quero só dar um tchau, agradecer E queridos, bom trabalho Uma alegria novamente poder estar aqui com vocês cantando E eu vi umas pessoas perguntando onde é que acham as músicas No meu site, cacarrezente.com.br Tem um álbum específico chamado Família Encanto Com todas as canções Um álbum que eu lancei com muito carinho agora nesse tempo de pandemia Em homenagem ao Instituto da Família A Luz, a Doutrina Espírita Muito obrigada Que Jesus nos abençoe E até uma próxima, se Deus quiser Agradecemos imensamente, Cacá Deus te abençoe Bom próximo evento Bom pessoal, então vamos agora fazer a nossa prece Queria novamente aproveitar e dar as boas-vindas a todos que estão chegando De onde chegarem, gente Coloque aqui pra nós o nome De onde que vem De onde está participando E vamos Aqueles que quiserem também Falar com a gente durante o evento Pode mandar mensagem aqui no chat Aqueles que estiverem lá no No grupo do WhatsApp Nós estamos acompanhando também Podem mandar mensagem que a gente vai tentando aqui Contribuir da melhor forma E eu agradeço imensamente a todos que aqui estão E aproveito Sejam muito bem-vindos Vamos fazer a nossa prece Olha só Piauí Paraná Gente Minas Maranhão Tanta gente Que nós nem Tavamos esperando Que fosse tão longe Chegar Que fosse chegar tão longe Esse evento Nós estamos muito felizes aqui Estou com o meu coração Salpitando de alegria De recebê-los De conhecê-los E fazemos tanta troca nessa manhã Vamos estar chegando Sejam todos bem-vindos Vamos elevar o nosso pensamento A Deus Nosso Pai Criador Trazer para junto de nós A presença doce e amorável Do nosso Mestre Jesus Que tem cuidado de nós Que tem cuidado desse evento Para que juntos possamos Estar contribuindo para a família Com a família Com os laços de família Na nossa casa espírita Senhor Jesus Sabemos que esse trabalho Não é nosso Que faz parte Do movimento grandioso De unificação De amor De esperança Sabemos que nada É por acaso Que possamos sair daqui Semeados Que possamos sair daqui Levando O teu evangelho O teu evangelho Levando o aprendizado A todos aqueles que necessitam As famílias que chegam até a nós As nossas famílias Que possamos sair daqui Envolvidos no teu amor Com esse sentimento Com esse sentimento de alegria De paz De amor Que envolve os nossos corações Nesta manhã Nesta manhã tão linda Tão cheia de luz Senhor Jesus Que as famílias Que as famílias estejam agora Todas envolvidas No teu amor E que possamos Senhor Ser os teus servidores Que possamos Senhor Trabalhar na tua Seara Com afinco Com amor Com alegria Com alegria De servir Que assim seja Que assim seja Minha querida Que possamos ter Realmente um excelente Momento Abençoado Como temos certeza Que será Bom gente Então pra começar A gente convida Os nossos queridos Marco e Cristina Pra se apresentarem Pra falar com a gente Conforme a gente conversou Nós vamos ter Esse primeiro momento De apresentação Do Marco e da Cristina Logo depois A gente tem uma pausazinha De dez minutinhos Tá Pra beber uma água Esticar as pernas E voltarmos Em seguida Nós vamos nos dividir Em grupos Tá Nós vamos fazer Um trabalho Nós vamos juntos Conversarmos E discutirmos Alguns temas Como se a gente Estivesse preparando Um trabalho Para as nossas Casas Espíritas Tá Então os grupos Vão ter uma temática E vão construir Um trabalho Nós vamos acompanhar Vocês nesse trabalho E depois a gente Retorna Pro grupo grande Novamente E vamos apresentar Essa proposta O que que a gente Pensa com isso Nós vamos Construir Coletivamente Uma forma De levarmos A área da família Para as nossas Casas Espíritas Tá Então vai ser um momento Que todo mundo Vai participar Nos grupos E depois a gente Volta Trazendo Discutindo Trazendo alguns casos Que a gente tem Que foi Que já está acontecendo Nas Casas Espíritas Que vão trazer Essas experiências Para a gente poder levar Ok? Se tiver alguma dúvida Estamos no chat Estamos também No WhatsApp Aqui No nosso grupo Podemos conversar Tá bom? Então Cris Marco Está com vocês Agora Nosso momento De formação Cristina Primeiro As mulheres Sempre primeiro Não é Luciana? Vai Cris Bom pessoal Eu já até falei No chat Agora Mais cedo É com muita alegria Que a gente tem O coração aquecido Por esse encontro Mais do que Fazermos Só uma troca De experiências Nós estamos Unificando As nossas Vibrações As nossas Intenções Para solidificar Não só Na nossa cidade No nosso estado Mas no nosso mundo Esse instituto Tão importante Que é a família Eu tenho a alegria De estar aqui Com vocês Estamos aqui Do ladinho Quadradinho No meio De Goiás Mas Muito feliz Porque o virtual Nos permite Estar Participando No Brasil Inteiro Ao mesmo tempo E a sinergia Desse momento Está maravilhosa Então Muito bom dia A todos Que tenhamos Um encontro Muito bem sucedido Vou passar a palavra Para o nosso diretor Para o Marco Leite Que é o coordenador Nacional Da área da família E vamos trocando As nossas ideias Sobre a importância Desse trabalho Ok Obrigado Cris Meus amigos Recebam um abraço Nosso Aqui de Brasília Da nossa Querida capital Quando então A gente termina Tendo esse trabalho De que diria assim Está lindo Luciano Está lindo Janine A gente vendo aqui A participação do pessoal Um evento goiano Que se transformou Nacional Pessoal De todos os estados Aqui conosco Hoje E hoje A gente está aqui Para estar falando De família E nada melhor Do que falar De família Com a família Presente Porque eu sou Marido da Cristina Leite Então a família É representada aqui Para falar sobre família Nesse sentido E como foi bem colocado A família Tem sido Uma das preocupações Em tudo quanto Qualquer coisa Que a gente faz E aí a gente vai já começar Então o nosso momento De apresentação Pode ser né Luciana Janine Vamos lá Vamos tocar então Deixa eu pegar aqui O compartilhamento Bem Vocês acompanham Ao longo dessas últimas décadas O nosso slogan Foi um slogan lançado Na década de 80 Em que o movimento Espírita brasileiro Já tem defendido Essa proposta O melhor É viver em família Aperte mais Esse laço Mas a nossa área Da família Não tem tanto tempo assim Daqui a pouquinho Ela vai estar aparecendo Para a gente Ter uma visualização melhor De quando é que ela Surgiu Mas eu vou começar Essa nossa fala Com agradecimento A esse senhor aí Né Esse normalmente É o meu final Das minhas apresentações Mas vou me permitir Estar iniciando com ele E agradecer ao nosso Kardec A possibilidade De hoje estarmos aqui Por essa doutrina Que ele nos ligou E permite que a gente Em cada local Que a gente se encontra Possa estar fazendo A diferença Para o mundo Né Aqui em Trindade Que era de Brasília E foi para a Trindade Fazendo um trabalho Bacana Aí No interior de Goiás Com muitos outros Que conosco Vão estar Ou seja Kardec terminou Nos oportunizando isso Né Nosso agradecimento E levem um abraço Na nossa querida casa A Federação Espírita Brasileira Que faz toda essa atividade No nosso país E por isso A gente Primeiro Traz para vocês Essa nossa Eu diria assim Gratidão Dando as boas-vindas Para vocês E os parabéns Afinal de contas Pelo menos aqui em Brasília Domingo Um sol maravilhoso Talvez não muito diferente Dos estados de vocês E vocês escolheram Vocês optaram Em estar no trabalho De Jesus Né Nós hoje aqui Estamos nos fazendo Instrumentos Da vontade Desse nosso mestre Nos preparando Para o trabalho Que cada um de nós Se comprometeu Em um determinado momento Da nossa vida espiritual Em estar trazendo Uma diferença Para esse mundo Esse mundo Que está passando Por uma transição E que conta Com cada um de nós Para que essa transição Possa estar vindo De uma maneira Mais adequada E se possível Até mais rápida Com a nossa participação E é exatamente isso Que a gente está fazendo aqui Alguns perguntariam O que é que nós vamos ver hoje Então vamos lá É a importância Trabalhar junto à família Na casa espírita Por que a família Tem que ser trabalhada Dentro da casa espírita Por que a gente Tem que desenvolver Um trabalho Para a família Dentro da casa espírita Alguns de vocês Podem estar perguntando Alguns até podem estar falando Mas dentro da minha casa espírita A família já é considerada Que bacana Ótimo Mas eu gosto de fazer Uma figura de linguagem Que é como se a gente Vamos lá Todos nós temos uma família Provavelmente Moramos com muita gente Dentro da nossa casa É como se essa família Essa nossa casa Essa nossa residência Recebesse um cachorrinho Quem é o dono do cachorro? Aí todo mundo fala Eu, eu, eu Ou seja O cachorrinho é de todo mundo Ele não tem um dono O cachorrinho é de todo mundo E aí o que acontece Com esse cachorrinho Com todo mundo Sendo dono dele Ele fica doente Aí eu espero Que a Cláudia Leve ele No veterinário Aí a Dirce Por sua vez Acha que era um marco Que tinha que levar Ele está na hora Da comida Aí a Raquel Fala Não, não, não Quem tem que estar Dando comida É a Cristina Aí a Nail Que lá Que faz parte Da nossa família De Florianópolis Vira e fala Não Hoje quem tem que estar Fazendo isso É a Luzia A Luzia acha Que é a Lenita Porque afinal de contas O cachorro é de todo mundo Né E aí o que Que acontece Com aquele cachorrinho Que é de todo mundo Todo mundo acha Que alguém Tinha que cuidar Quando ninguém cuidava Porque isso era Coisa de qualquer um Né Então a família Dentro da nossa Casa Espírita Às vezes o que acontece É exatamente isso Todo mundo é responsável Mas ninguém Muitas das vezes Faz o que tem que fazer E quando pensamos Em ter Uma área da família Não quer dizer Que essa área Da família Vai assumir A família é minha Não, não é isso não Mas é pra que Dentro dessa família Alguém fala assim Ó Cristina Cláudia Marcílio Deise Elvira Vamos estar sentando aqui Pra estar cuidando Desse nosso cachorrinho Vamos estar sentando aqui Pra cuidar Dessa nossa família Desse nosso cachorrinho Você vai estar fazendo isso Hoje você vai estar Se responsabilizando Por tal coisa Ou seja É organizar Pra que aquela família Dentro da nossa Casa Espírita Essa possa estar sendo Cuidada Lembrada E óbvio Cada um fazendo A sua parte Pensando nela Então não fica Na cabeça De todo mundo Que qualquer um Poderia fazer Alguma coisa Quando ninguém faz O que achava Que o outro Podia fazer Não é não? Então muitas das vezes Quando a gente pensa Na questão Da família Dentro da nossa Casa Espírita É um pouco nisso Né Cristina? Exatamente isso Que o Marco Tá falando É bem importante Que a gente entenda Que curiosamente A maior parte Das casas espíritas No Brasil inteiro Tem a área Da família Para o trabalho No trabalho assistencial E aí nós sabemos Que a família É composta De tantos membros Que as dificuldades Que elas encontram Contra os problemas Que ela tem que enfrentar E nos articulamos Para trabalhar Com as famílias Que são assistidas Pelo centro espírita Numa visão Muito de apoio De discutir problemas Mas a família Do frequentador E do trabalhador Da casa espírita É como o Marco Falou anteriormente É um espaço Que é de todo mundo Mas que nós Às vezes cuidamos Um pouquinho Lá na evangelização Quando a gente faz As reuniões com os pais Mas não vemos A família Como um todo Então é necessário Que a gente possa Resgatar Essa visão Da família Como uma unidade Para todas As nossas atividades Exatamente Ou seja Alguns aqui Até podem estar Falando assim Mas dentro Dentro da minha casa espírita A família Já é visualizada A gente cuida Da família Mas muitas das vezes Em muitos centros espíritas Que nós vamos Isso que a Cristina Lembrou é fato A família Que muitas instituições Cuidam É a família Dos assistidos Mas a família Dos trabalhadores A família Dos frequentadores Espíritas Terminam sendo Deixando de lado Então olha só Uma coisa bacana A área da família Vem Para poder estar Trazendo essa preocupação Com a família Do trabalhador Com a família Do frequentador E não apenas Com a família Do assistido Que temos um trabalho Lindo Que é realizado Pela área de promoção E assistência social E espírita Ok? Então voltando lá Né? O nosso querido Emmanuel No livro Vida e Sexo Nos coloca essa frase De todos os institutos Sociais existentes Na Terra A família É o mais importante Do ponto de vista Dos alicerces morais Que regem A vida É o instituto O mais Importante E apesar De ser o mais importante Às vezes A gente não dá A importância Que tem que ser Colocada Para esse instituto E aí a gente Recorda essa fala Que aconteceu No iniciozinho Da década de Oitenta Quando A área de infância E juventude O DIGI Né? Na época Criado em 1978 Quando ela fazia Cinco anos Teve essa mensagem Nosso querido Estevam Pesicografada Pelo nosso querido Júlio Né? O Julinho Júlio César Grande Ribeiro Lá do Espírito Santo Numa entrevista Que a Febe Fez É E ele terminou Num outro momento Dando essa mensagem Falando Evangelize Copere com Jesus A criança e o jovem Reclamam A direção no meio Se nós formos Ver uma das coisas Muito bacana É Nós temos um trabalho Lindo desenvolvido Pelas casas espíritas Com a criança e o jovem Né? Só que A infância E o jovem Dentro da instituição Passa quanto tempo Dentro da instituição? Algumas horas apenas Não é verdade? A grande parte Do tempo Dessas crianças Desses jovens Ficam aonde? Com a família E aí Cabe uma coisa Muito interessante É o trabalho Que a área da família Vem para Evangelizar a família Para que ela Seja o protagonista Da evangelização Da criança e do jovem Nós enquanto Casas espíritas Vamos estar dando Um apoio na família E muitas das vezes Dando toda a orientação De como é que a família Vai ter que estar fazendo Um trabalho de evangelização Mas o trabalho real De evangelização É na família E aí Cabe uma outra coisa Muito bacana Que a área da família Vai ter um trabalho De evangelização Da família Para que essa atividade De evangelização Da criança e do jovem Que é fundamental Possa ser desenvolvida A cada dia E aí a gente vê Que a família Tem pedido socorro Nós estamos Num momento De transição planetária E é interessante Quando a gente Até traz isso Para esse momento Em que a gente vive Daqui algumas décadas Estamos entrando No mundo da regeneração Saindo dessa fase De expiação E prova para a regeneração Estamos naquele Intertício E a área da família Dentro do movimento Espírita brasileiro Apareceu exatamente agora Isso por quê? Porque o mundo De regeneração Não vai chegar Se nós não tivermos Uma sociedade equilibrada E a sociedade Ela é fruto Da família Se nós não tivermos Uma família equilibrada Essa sociedade Não se equilibra Para o mundo De regeneração Acontecer Vejam só as ligações E óbvio Como é que a família Se estrutura Através dos indivíduos É o trabalho Que a gente vai estar Desenvolvendo Dentro das nossas Casas espíritas E aí Um ponto básico É que a família É o maior presente Que Deus nos concedeu Ela até pode não ser A ideal A mais perfeita Aquela que a gente gostaria Mas é a ideal Que a gente tem Para a oportunidade De vir uma oficina de amor Porque o nosso objetivo De uma família É uma oficina de amor A gente está aqui Para poder Aprender A se amar Marido e mulher Pais e filhos Irmãos que precisam Deixar seus trabalhos Serem trabalhados E restaurados Quando for preciso Cris Essa ideia da oficina Ninguém quer estar Entregando O seu maior patrimônio A pessoas inexperientes Se eu vou Por exemplo Consertar o meu carro Eu quero levar Numa oficina Que os mecânicos Entendam o que fazer Só que Deus nos colocou Dentro dessa oficina Desse laboratório Que é a família E é um momento O Marco falou Da evangelização Da criança e do jovem Mas é um momento Muito importante De auto evangelização Também Quer dizer A família Vai se melhorar Na medida Em que Essa evangelização Que está sendo feita Olhando o todo Possa transformar Essas relações Que se estabelecem Porque muitas vezes Todos nós Frequentamos Grupos de estudos Dentro da casa espírita E aí temos Muita teoria Mas pouca visão Às vezes De como aplicar Isso nas nossas Relações mais Mais próximas No local Onde nós Nos reencontramos Com os melhores Agentes Para a nossa evolução Espiritual Porque tenhamos A certeza Deus nos colocou Na família Precisa Para que nós Possamos evoluir De uma maneira Mais adequada Então é lá Nessa oficina Onde cada um Tem que se transformar Em ser uma pessoa melhor Que o processo Vai acontecer E esse olhar Da família Como um todo Da transformação Das relações Da auto evangelização A área da família Está resgatando E tentando Sistematizar Isso no nosso trabalho Dentro das casas espíritas Então vamos ter Uma visão aqui Muito interessante Que é o quê? A Federação Espírita Do Mato Grosso do Sul Para um encontro Que eles estavam fazendo A área da família Eles criaram um vídeo Que eu acho lindo E vou estar trazendo Aqui para a gente Porque demonstra Qual é o papel Da família Acompanhe Esse vídeo E preste atenção Muito nessa nossa música Obrigado Obrigado O amor pode ser como o sol nas trevas de alguém O amor é dar abrigo se a tempestade vem E quando tudo escuro for e a vida a solidão O amor vai iluminar o coração O amor nos abre para a paz, clareza e compreensão Com vida está pertinho a unirmos nossas mãos E se estiver perdido sozinho e sem ninguém O amor te leva ao caminho do bem Às vezes é como uma flor em perfume e beleza Às vezes passa pela dor da força e traz firmeza Mas ninguém vive sem amor, a gente quer carinho E vê que nas horas de dor jamais se está sozinho É o amor, às vezes como um mar Na força e na brandura Como fogo que aquece o frio ou brisa de ternura Para sempre assim quero viver e meu sonho alcançar Simplesmente para poder te amar Família, um convite ao amor Federação Espírita do Mato Grosso Se nós formos ver, família é isso Família é amor, família é recordação Família é coisa gostosa que a gente lembra Vocês viram ali álbuns de família Quem é que não gosta? Antigamente tinha muito isso A gente chegava na casa e o pessoal trazia os álbuns Hoje em dia está tudo digital Mas ainda assim o pessoal gosta de mostrar Porque a família é isso São as recordações que a gente tem dos tempos gostosos Lógico, infelizmente nem todas as famílias estão tendo Essa questão do que é bom, do que é gostoso Mas é só um trabalho lindo que a gente pode fazer Porque é isso que tem que acontecer O poeta diz que navegar é preciso Viver não é preciso Alguns vão estar se questionando assim Como assim viver não é preciso? Viver não é preciso no sentido de precisão Não é no sentido de necessidade É de precisão A gente não tem uma bússola dizendo Vamos por aqui, vamos por ali, vamos por ali Parafraseando o nosso querido Paulo Freire Ele dizia assim O caminho se aprende ao caminhar O viver em família é isso A gente vai estar aprendendo Viver em família No momento em que a gente está vivendo com ela As famílias são diferentes Não tem uma receita de bolo Onde todo mundo vai fazer a mesma coisa E conseguir o mesmo resultado Por isso que não existe essa precisão Mas existem as orientações Que a gente precisa estar passando no dia a dia Então qual é o objetivo da vida? Muitas das vezes nós vamos ver Que algumas pessoas falam assim Estamos aqui para sofrer Já ouviram isso dentro do movimento espírita? Pessoal Eu dou aquela respirada Oh meu Deus do céu Não foi isso que Kardec trouxe para a gente? Ninguém veio aqui para sofrer A gente sofre, é verdade Mas nós não viemos para sofrer Nós viemos para aperfeiçoar Aprender Está lá o livro dos espíritos Kardec já em 1857 Já nos colocava isso claramente E óbvio Muitas das vezes nós nos causamos dor Mas a dor é temporária E a gente pode sair dela rápido Quando Somos bem orientados E sabemos porque Qual é o nosso grande objetivo? É felicidade É felicidade E felicidade se constrói nas relações E as relações primordiais da nossa vida É família É família Nós vamos estar recordando aqui Os livros psicografados Primordialmente André Luiz Quando ele nos fala sobre o processo reencarnatório Qual é uma das primeiras coisas idealizadas Para os nossos amigos espirituais? Qual a família que nós vamos nascer? Qual a família que nós vamos constituir? Família É lá que a gente vai estar construindo a felicidade É aqui que a gente vai construir a felicidade Esse é o grande foco Então a felicidade Como nos recorda aqui o nosso querido Richard Simonetti Está muito mais subordinada ao cumprimento dos nossos deveres Do que a satisfação dos nossos desejos Ainda que em princípio A gente não tenha consciência disso Em família A gente tem dever Nós estamos aqui É para poder auxiliar Lógico Somos auxiliados para os outros Mas o nosso grande objetivo Na convivência É de auxiliar De cumprir os nossos deveres Nesse sentido Temos que estar esclarecendo isso E o livro dos Espíritos já nos traz Que nós estamos em comércio Para parar o reino bem anunciado por Jesus E vem a interrogação novamente Gente, a área da família Ela acontece num momento Em que traz essa proposta Quando a gente reencarna E dentro da família a gente vai aprender isso Que é para nos melhorarmos Nos aperfeiçoarmos E quando a gente traz a família Numa questão dos nossos filhos O próprio livro dos Espíritos nos colocou A fragilidade dos primeiros anos Os tornam brando Esses Espíritos estão reencarnando Acessíveis aos conceitos da experiência E dos que devam fazer-nos progredir É quando se pode reformar o seu caráter E reprimir os seus maus pendores Esse é o dever que Deus confiou aos pais Missão sagrada pela qual terão de responder Vejam só a importância da família Num processo reencarnatório de qualquer um de nós Essa fase inicial da vida É o que vai estar garantindo toda a nossa Futura encarnação nesse sentido De um sucesso ou não Porque nesse momento inicial É quando se pode reformar o caráter O que é reformar o caráter? É passar novos valores Mostrar o que é certo Mostrar o que é errado Mostrar o que pode O que não pode Quando é que se faz isso? Na infância Quem é que tem que estar fazendo isso? Primordialmente os pais Olha só que interessante A doutrina espírita já vem em 1857 Nos falar isso No final do século XIX No início do século XX Vamos ter aqui A psicanálise A psicologia genética de Piaget Montessori Uma série de outros autores Ciências do comportamento Nos mostrando que a doutrina espírita Já nos falava Algumas décadas antes A importância da família Nessa formação do indivíduo Vamos lá Marcos Volta só na lâmina anterior Todos nós aqui Temos uma família E a grande maioria Acredito Já formou a sua família A sua nova família Quantos de nós Estávamos conscientes Quando formamos as nossas famílias Tivemos os nossos filhos Dessa necessidade De termos um trabalho Como pais e mães Mais orientado Para transformar esse filho Que nasceu Nesse relacionamento Ou foi adotado Dentro desse relacionamento A maioria de nós Pode já ter casado Como espíritas E aí eu vou falar O caso de nós dois Quando nós nos unimos Há 35 anos passados A gente tinha ideia Que queria ter uma família Que queria ter filhos Mas esse alcance Do que seria Esse instituto familiar Nós não estávamos conscientes Detalhe Todos nós Frequentamos evangelização Fomos evangelizadores E trabalhadores Do movimento espírita Desde muito cedo E essa consciência Do papel da família E principalmente Da missão sagrada Dos pais É algo que Essa nossa área Tem que colocar em destaque Para que as pessoas Possam se preparar melhor Para bem cumprir Esse trabalho Que não é fácil Porque reformar O caráter Que é o que os espíritos Nos falam Exige de nós Não apenas Passar novas informações Mas primeiro Reconhecer que O filho pode ter Um mau pendor Que a gente Normalmente Não reconhece O nosso filho É lindo Maravilhoso Perfeito Segundo Que diante Dessas dificuldades Que eles têm Eu preciso Me posicionar E aí A nossa área Pode trazer Kardec Melhor personal Personal trainer O nosso espírito O que o personal trainer Faz conosco Ele nos força A chegar Num caminho Que a gente Está buscando O que a gente Está buscando Aperfeiçoamento Evolução Viver em família É fácil Muitas das vezes Não Muitas das vezes Não E nessas Processos De convivência Vamos estar Encontrando As dificuldades Que vão Aperfeiçoar O nosso espírito Deixando Nosso egoísmo De lado O orgulho O abrir mão Isso é viver Em família Né Então Ó Mil Oitocentos E sessenta E cinco Agosto Revista Espírita A Revista Espírita Eu coloco Que quem quiser Conhecer Kardec Tem que ler A Revista Espírita Porque quando a gente Lê a codificação A gente conhece O que os espíritos Nos trouxeram Olha só Que interessante Né É o que os espíritos Nos trouxeram Lógico No evangelho A gente tem Muita coisa de Kardec No livro dos espíritos A gente tem Alguns comentários De Kardec No livro dos médicos Tem Mas na Revista Espírita É onde Kardec Aparece mais É onde ele se coloca Tá Então lê uma Revista Espírita Que vai estar Complementando muito O nosso conhecimento De doutrina espírita E do nosso querido Mestre de Vião Que é Kardec Mas em agosto De 65 Ele nos traz Uma dissertação Espírita Uma psicografia Do nosso querido Lacordet Lacordet Era Um sacerdote católico Contemporâneo De Kardec Porque ele desencarnou Depois que a codificação Espírita Foi realizada Pra vocês terem uma ideia O nível de evolução Desse sacerdote católico Né Ele desencarnou Depois que a doutrina espírita Foi codificada E nós já temos mensagens dele No Evangelho Segundo Espiritismo Pra você ver a condição espiritual Desse indivíduo E ele tem essa mensagem Psicografada em janeiro De 65 Mas publicada Não Psicografada em janeiro de 65 Mas publicada em agosto De 65 Intitulada A Chave do Céu No Evangelho Segundo Espiritismo Nós temos uma mensagem De Vicente de Paula Que ele fala assim A caridade É a chave do céu A caridade É a chave do céu E vem Lacordelli E fala assim Então o que é Essa chave do céu Lacordelli Vem e nos coloca Uma série de coisas Sobre a caridade E chega um determinado Momento Que ele pergunta E a família Que será dela Nós estamos Que descorrer Desde que socorramos Ou socorremos Os chamados pobres Porque quando a gente Pensa em caridade É socorrer os pobres Os miseráveis Aqueles que estão Precisando da gente Na sociedade Dentro da Casa Espírita A gente aprende A fazer campanha do Quiro Aprende aí Nos hospitais Nas creches Nos asilos A auxiliar As famílias pobres A Casa Espírita Nos ensina isso Há décadas Né? Caridade E aí vem Lacordelli e pergunta Nós vamos estar bem Com a família Se a gente fizer tudo isso Tá? E ele mesmo Faz a pergunta E responde Não Evidentemente Que não Porquanto Desde que reconheceis A necessidade De vos despojar Pelos pobres Trata-se de Vejam só Meus queridos Minhas queridas A doutrina A doutrina espírita Nos traz Uma informação Que a gente Pouco estuda Porque o princípio É fora da caridade Na salvação Né? Mas ele nos diz o seguinte Se nós vamos Fazer caridade Nós temos que fazer Uma escolha Estabelecer Uma hierarquia Já ouviram isso? É pra fazer caridade E a gente tem que escolher Pra quem A gente vai fazer E que na hora Que a gente escolhe Vai fazer uma hierarquia Estranho essa informação, né? Mas quem nos trouxe isso Foi Kardec Kardec Tá lá Revista Espírita Agosto 1865 E ele começa Nos dando Uma Hierarquia E que hierarquia é essa? Olha só Vossas mulheres E vossos filhos São os vossos primeiros Pobres A eles Pois é vez Dar a vossa Primeira esmola Vê lá E pelo futuro Dos vossos filhos Preocupai-vos Nem de se preparar Dias calmos E tranquilos Em meio a esse Vale de lágrimas Olha só Que interessante Dentro da casa espírita A gente Aprende A socorrer Os pobres Mas o que Kardec Nos coloca Os primeiros pobres Que a gente tem que atender São as nossas mulheres E os nossos filhos Quantas e quantas vezes Nós não vemos Dentro da instituição Aquele indivíduo Que fica de domingo A domingo Auxiliando todo mundo E abandona A sua família Já viram isso? Né? Que termina Utilizando a casa espírita Como fuga Porque a família Está com dificuldade E ele tem problemas De relacionamento Então ele vai Para a casa espírita E lá ele faz Um trabalho Dentro Beryl Mas esquece Que a sua primeira Obrigação É com a família dele E quem nos faz isso É Kardec Cris E preparar Para os filhos E para os nossos Cônjuges Dias mais calmos E tranquilos Em meio a esse Vale de lágrimas Não é Acumular um patrimônio Não é só financeiro não Deixar a família Toda organizada Financeiramente Mas Fortalecer Esses nossos irmãos Que estão conosco Dentro da família Para que eles Possam enfrentar Todas as dificuldades Que eles veem Porque nós imaginamos Que evolução Às vezes É sofrimento Não Mas evolução É esforço É trabalho É contínuo Senão a gente não cresce E para termos Tranquilidade O que que nós Vamos ter que desenvolver De habilidades De características Para que esses Nossos filhos Principalmente Tenham condições De navegar Com uma precisão Maior Como disse o Marco Lá no começo Do poeta Sabendo De onde veio E para onde vai Vai Exatamente Continua o nosso Querido Lá Cordelli Vejam só Ele falou de hierarquia Então nosso primeiro Ponto É Esposa Maridos Filhos Ok O segundo Antes e depois Desses E por que que ele fala Antes e depois Desses Porque se a gente Ainda não é casado Se a gente ainda Não tem filho A nossa primeira Obrigação está aqui Os autores De vossos dias Os que vos alimentaram E guardaram Os que protegeram Vossos primeiros passos E guiaram Vossa adolescência Vosso pai Vossa mãe Merecem Tem direito A vossa solicitude Mas se a gente Já está casado Já tem esposa Já tem marido Já tem filhos Os pais Aparecem no segundo Degrau Da nossa preocupação Porque a primeira Tem que estar sendo A família que a gente Constituiu Mas a gente Não pode Abandonar Nossos pais Vejam só Ele faz parte Desse nosso processo De caridade Terceiro Depois vem as almas Que Deus vos deu Como irmão Segundo a carne Irmão Segundo a carne Óbvio Os irmãos Segundo a carne São os irmãos Conseguines E hoje em dia Os irmãos adotivos Segundo a carne Também são irmãos No mesmo patamar E é interessante A gente estar Relembrando disso Porque muitas das vezes As pessoas Saem de casa E falam assim Meu Deus Graças a Deus Eu saí de casa Não aguentava Aquele meu irmão E quantas e quantas Vezes a gente Não vê pessoas Que depois que saem De casa Nunca mais Têm contato Porque aquele irmão Foi uma pedra No sapato Ao longo De sua vida E vem a doutrina Espírita Nos esclarecendo Que se aquele Espírito Nasceu na nossa Família Como nosso irmão É porque tem Alguma coisa a ver A gente não tem Que estar se livrando Dele A gente tem que Estar trazendo ele Para o nosso coração Olha só Que interessante Faz parte Do nosso processo De caridade Estar junto Com esses nossos Irmãos Ao longo Da nossa vida Quarto Depois vem os Amigos do coração E olha só Que interessante Porque ele coloca Em quarto Esses amigos Do coração Muitas das vezes A gente Ouve Irmãos Nossos Companheiros Nossos Amigos Nossos Falando assim Marco Você é muito Mais meu irmão Você é muito Mais minha família Do que a minha família Eu tenho muito Mais consideração Por você Eu não estou Aí para os meus Familiais Mas estou Para você Quem é que nunca Ouviu alguém Falar isso De um amigo Né E a gente Esquece Que Aquele amigo Do nosso coração Nessa vida Ele veio Com um amigo Do coração É isso Por quê? Porque ele já Está dentro De nós Né Veio Nossos filhos Nossos pais Nossos irmãos Antes Nessa vida Para a gente Estar cuidando Fazendo a caridade Com eles A gente tem Que estar tendo A obrigação Maior O processo Da reencarnação Nos oportunizou Isso Nos acertos Se aquele amigo Do coração Tivesse que estar sendo A nossa primeira prioridade Ele iria como família Ele faz parte Da nossa família espiritual Mas aqui Ele é apenas um amigo Então a gente Não pode estar Priorizando ele Em primeiro lugar Óbvio Tudo tem seus momentos Mas a gente Tem que ter Essa consciência Quinto Depois Todos os pobres A começar Pelos mais miseráveis Olha só Que interessante Que a doutrina espírita Nos coloca Né Muitas das vezes O nosso processo De caridade Tem começado Para o quinto A gente tem feito Caridade Para os hospitais Para as creches Para o vizinho Né Para o assistido Para o miserável E esquece Que a hierarquia Primeiro É família Estão dizendo Que tem que abandonar Isso Lógico que não Mas a gente Tem que estar Priorizando O mais importante Que é a família É a família E essa concepção A área da família Tem que estar Resgatando Porque isso É Kardec Isso é a doutrina espírita Fora da caridade Não há salvação Verdade Mas a caridade Primeira Dentro da família Daí Dissertação espírita Nosso querido Lacordério E essa fala Do Lacordério É muito interessante Porque Jesus Nos ensinou Que tínhamos Que fazer a caridade Ao nosso próximo E traz aquela Bela mensagem Do bom Samaritano Mas ali Ele estava Revelando Um conceito De estar Presente No momento Que aquela Necessidade Surge E muitas Vezes A necessidade Está A nossa Frente Ao nosso Lado Dentro do Lá Mas nós Não ouvimos As dores As necessidades Tampouco Nos colocamos Tão intensamente Disponíveis A olhar Esses irmãos Que estão ali Conosco Na condição De pais Irmãos Filhos Cônjuges Como pessoas Que necessitam Do nosso carinho Do nosso amor Como Aquele Samaritano Aquele 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 Indivíduo Que foi Açoitado Pela vida E socorrido Pelo bom Samaritano Então é muito Importante Que nós Vejamos Que Há uma Coerência E uma Ligação Muito Grande Agora Precisamos Estar Aplicando Dentro Do reduto Familiar Tudo Aquilo Que nós Recomendamos Que nós Estudamos Que fosse Feito Aos mais Miseráveis Aos mais Pobres Aceitá-los Como eles São Amá-los Como eles Se apresentam E auxiliá-los A progredir Esse é o nosso Papel Essa é a nossa Grande caridade Dentro da família E aí a gente Recorda O Instituto Da Família É organizado No plano espiritual Onde se projetasse Na terra Foi uma pergunta Realizada Ao nosso Querido Emmanuel De Nuno 175 Lá no livro Consorador E o que é que ele Nos diz? Aquilo que a gente Já sabe Mas recordando O colégio Familiar Tem suas origens Sagradas Na esfera espiritual Ninguém Nasce Por engano Ninguém Nasce Trocado Numa família Tudo isso Foi organizado Lá no plano espiritual Em seus laços Reúne-se Todos aqueles Que se comprometeram No além A desenvolver Na terra Uma tarefa Construtiva De fraternidade Real E definitiva Vejam o objetivo Da família Construção De fraternidade Real E definitiva Vou até repetir Meus amigos Construção De fraternidade Real E definitiva Esse é o nosso Objetivo Em família Nós estamos aqui Para isso Ponto Acabou Ainda na continuidade Emanuel nos fala Para ponderam Nesse instituto Os eros do amor Fundidos Nas experiências De outras eras Todavia Aí acorrem Com a mente Os ódios E as perseguições Do pretérito Ou seja A gente não vai ter Dentro da família São pessoas Que a gente ama Muitas vezes A gente traz Para o nosso convívio Aqueles que no passado Nós odiamos Nós perseguimos Ou eles nos odiaram E nos perseguiram Entretanto Apesar disso Afim de se transfundir Em solidariedade Fraternal Convistos ao futuro Então independente Se a ligação É pelo amor Ou por ódio E perseguição O grande objetivo É fraternidade Fraternidade É esse o objetivo Da gente estar vivendo Em família Então o objetivo De família Está aí Dentro do lar O caráter Tem que ocorrer Já vimos isso Os pais Têm que ser os primeiros Mentores dos filhos A tarefa educativa Doméstica Constitui trabalho De cooperação com Deus E nada substitui A educação no lar A gente vê isso O tempo todo Nas mensagens Espíritas Quando a gente Pega as teorias De educação Idem Quando aborda As questões Do entendimento Da formação Psicológica Do indivíduo Idêntico Esse posicionamento Então a família É o mais importante Na nossa existência Então ó Na revista Espírita De 64 Kardec nos fala Os pais Sendo os primeiros Médicos da alma Dos filhos Deveriam ser Desfluidos Não só Dos deveres Mas dos meios De cumprir Vejam só A imensidade A imensidade De trabalho Que a gente tem Porque nós não Estamos aqui Não só Para estar Falando assim Pais Vocês tem que estar Cuidando disso Mas vamos lá Aqui Provavelmente 90% Desse nosso grupo É pai É mãe Ou já foi pai Mãe Né Alguém aqui Para ser pai Mãe Foi para a escola Falou assim Eu vou querer ser pai Mãe Hein Raquel Você se matriculou lá Né Proximar Você foi lá Para a escolinha Falou assim Eu quero ser mamãe Deixa eu ver Como é que eu aprendo A ser mamãe Não existe escola Para isso Assim De matrícula Não existe Mas o Kardec Nos fala assim Ó Temos que Muitas das vezes Estarem ensinando Como é que a gente Tem que estar fazendo isso Né E aí a gente observa Que dentro das escolas Dentro dos centros de espíritos Nós tínhamos A chamada às vezes A escola de pais Reuniões de pais Porque trabalhava muito isso Hoje em dia A gente tem feito um trabalho Junto às famílias De uma maneira geral Até porque Não é só pai Que cuida de criança Ou de jovem Hoje em dia Nas famílias Que a gente tem visto São irmãos cuidando De irmãos mais novos Tios cuidando De sobrinhos Avós cuidando De netos Não é verdade? Então a família Modificou em relação À família tradicional Não são mais apenas Pais E por isso Que o trabalho Que a gente às vezes Até faz Nesse processo De orientação Não é só dirigido A pais E o trabalho É junto Às famílias De uma maneira Geral Então Martins Peralva Nos coloca Não basta Pois evangelizar A criança Nas instituições Espíritas É imprecisivo Que essa educação Alcance também Os genitores Ou responsáveis Evitando-se Destarte Se estabelecendo Na incipiente A alma infantil Desastrosa confusão De ver e ouvir Em casa Atitudes De conceitos Bem diversos Do que vê e ouve Nas aulas De evangelização E espiritismo Porque afinal de contas A primeira escola É o lar Vejam a importância Desse trabalho A melhor escola Na terra Então Respondido Por Emmanuel É o lar Onde a criatura Deve receber As bases Sentimento E do caráter É Então vamos lá Vamos entrar então Na área Da família Nosso tempo Está apertadíssimo Vamos correr Um pouquinho Aqui Vejam ele A área da família Então foi Constituído O que eu fiz Até agora Foi estar dando Uma visão geral Da importância Da família Na nossa vida O que é que os espíritos Nos colocam Sobre a família Na nossa existência E por que que a gente Tem que estar Se ocupando Não apenas Se preocupando Mas se ocupando Com ela E aí É O centro espírita O que é que é Um centro espírita Né O centro espírita É um recanto de paz É um posto de atendimento Fraternal Para os que gostam Com o propósito De orientação E esclarecimento Ajuda É um hospital De alma É um núcleo De estudo De fraternidade Né É uma escola De formação espiritual É uma casa Onde as crianças Jovens, adultos E idosos São oportunidade De conviver Estudar Trabalhar Unindo a família Sobre orientação Do espiritismo E muitas outras coisas A gente pode estar Definindo O centro espírita Mas a gente vai estar Pegando aqui Uma Fala Do nosso querido Emmanuel Numa mensagem De 1951 Em que ele nos traz Sobre o centro espírita Dizendo que o centro espírita É uma escola O centro espírita É uma escola Vejam só O centro espírita É onde a gente vai Para aprender A fazer as coisas Fora Né Nós vamos ter um problema Se a pessoa Por exemplo Só faz caridade Dentro da casa espírita Ele vai para o centro espírita Faz a caridade Ajuda os pobres Lá no dia Do centro espírita Ele é feliz Com a família Abraça o filho Sorri para a esposa Mas na hora que ele sai Opa Peraí A escola não funcionou O centro espírita Ele vai estar funcionando Para a gente aprender Como fazer as coisas Na vida A gente passa um tempo pequeno No centro espírita Mas é uma escola Mas é uma escola Que vai ensinar a gente A agir fora Esse tem que estar sendo O nosso grande papel De tudo quanto E qualquer coisa Dentro das nossas instituições Área da mediunidade Promoção social espírita Vamos lá Nós temos aqui pessoas A Lúcia Mar Por exemplo É da APS Promoção social espírita Se o pessoal Para fazer A caridade Para os pobres É só no dia Que está lá Na atividade Do centro espírita Tem alguma coisa errada Porque ele tem que estar Ajudando os pobres Sempre que ele vê pobre Ele tem que estar Ajudando o miserável Quando ele vê A miséria acontecendo Ah, eu não estou No centro espírita Eu não vou estar Dando um prato de comida Para esse Porque eu só ajudo No centro espírita Tem alguma coisa errada? Entendeu? Então a escola Vai estar nos ensinando A agir na vida É esse o nosso papel Tem a campanha Deixa eu correr aqui Um pouquinho Né? Nossa querida Benfeitora Joana Nos fala A família é a célula Mater do organismo social Onde se desenvolve O sentimento A inteligência E o espírito Desperta as realizações Superiores da vida Isso é a família Por isso Toda vez que essa família Se desestrutura A sociedade cambaleia A cultura degenera A civilização corrompe Família Família equilibrada Sociedade equilibrada É esse o nosso papel O momento de transição Tem que estar sendo Focado nessa questão De família Kardec já nos trouxe Lá no ano Em obras póstumas Quando fala Da regeneração Olha só Precipitam-se Com rapidez Os acontecimentos Para que já Não os dizemos Como outrora Aproximam-se Os tempos Agora dizemos Os tempos São chegados 1800 Décadas de 60 1860 Revoluções espaciais Do globo Se são produzidas Em todas as épocas E ainda se produzem Porque decorrem Da sua constituição Mas não representam Os sinais Dos tempos E continua Numa mensagem De 1866 Infelizmente A maioria Desconhecida A voz de Deus Persistirá Na sua cegueira Desvairados Correrão A sua própria perda Provocarão Destruições Que darão origem A um sem número De flagelos E de calamidades De sorte Que sem o quererem Apressarão O advento Da era Da renovação E como se não Operassem Com bastante rapidez A destruição Os suicídios Se multiplicarão Em proporções Nauditas Até entre crianças A loucura Jamais será atingida Tão grande quantidade De homens Que antes mesmo De morrerem Estarão riscados No número dos vivos Vejam só Hoje A gente está Numa situação De suicídio infantil Como nunca Como nunca A depressão Que na década De 90 Do século passado Foi colocada Pela Organização Mundial de Saúde E eu lembro De Divaldo Franco Em suas palestras Colocar isso Que no início Em 2020 Em 2020 A depressão Seria a doença De maior ocorrência Na humanidade Né? 2020 Para 2030 A OMS Acertou Mas errou No período Porque isso Aconteceu Antes de 2010 Antes de 2010 Nós estamos tendo aí As famílias Depressão Ansiedade Se matando Suicídio A família pede socorro E a gente precisa Estar aqui Para ajudar Relembrando A luta em família É problema fundamental Da redenção do homem Na terra Nos fala Emmanuel Que é Meus amigos Essa mensagem Em família Eles são 117 Do livro Pão Nosso Anotem aí Porque depois Vocês vão ter que Lê-la Na íntegra Lê-la Depois que vocês Verem Vão estudar Depois que vocês Estudarem Vocês vão Meditar Depois que vocês Vão meditar Vocês vão Estudar de novo Porque essa Lição de Emmanuel Ela é base 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 Para o nosso trabalho Lição 117 Do livro Pão Nosso Como seremos Benfeitores E sem Onde mil Pessoas Se ainda Não aprendemos A servir 5 ou 10 Criaturas Porque muitas Vezes A gente Quer ser O benfeitor Do mundo Mas esquece Que a nossa Grande Foi passada Dentro de casa A gente Tem que fazer Primeira lição Dentro do lar Olha aqui O que Emmanuel Nos coloca Essa é a indagação Lógica Que se estende A todos os Recípulos Sinceros Do cristianismo Encerra Emmanuel Essa mensagem É impossível Auxiliar O mundo Quando ainda Não conseguimos Ser úteis Nem mesmo Uma casa Pequena Aquela Em que a vontade Do pai não situou A título precário Veja só São os espíritos Nos trazendo O tempo todo O mais importante É a família As mensagens A gente tem A orientação espiritual Está aí o tempo Todo O que a gente Está precisando É trazer isso Para a casa espírita É trazer isso Para a casa espírita A área da família Vem exatamente Nesse momento Vejam só Uma rápida história Contada por André Luiz Lá Em Missionários Da Luiz Anacreta Mãe de três rapazes E uma jovem Esposa Em mãe Devotadíssima Quanto a educação Dos filhos Excesso de mimos E permissividade Lembra aquela pessoa Que fala que ama demais E o amar demais Estragou as crianças Né O esposo Por sua vez Excelente posição Econômica e social Trabalhador Honesto Dedicado A família Alertava Anacreta O tempo todo Quanto a educação Dos filhos Mas Anacreta Meu Deus Querendo amar Muito Aqueles quatro Filhos Não foi Disciplinadora Como tinha Uma posição Tranquila Financiamente falando Ela foi deixando As coisas Acontecerem Está aí Uma história Contada por André Luiz Os filhos Aproveitando a situação Entregaram Seus desregramentos Desencarnaram Antes do tempo Em tristes Condições espirituais Permaneciam Nas regiões Espirituais Inferiores Anacreta Então volta Ao plano espiritual Compreendeu Todo o problema E dispôs a trabalhar Para conseguir Nova reencarnação Com os filhos Vejam só Que interessante Né A missão dela Era a família O que ela fez Com a família Desvirtuou Pelas facilidades Do mundo Voltou Para outro lado Falou assim Meu Deus O que é que eu fiz Pediu nova possibilidade A espiritualidade Falou assim Ok Mas você tem que fazer Por merecer Para que isso Venha a acontecer Novamente Olha só Que interessante Né Dispôs-se a trabalhar Para conseguir Nova reencarnação Trinta anos De trabalho Trinta anos De trabalho Na espiritualidade Para que ela pudesse Voltar Com esses filhos De novo Vamos lá Então ela programou A sua nova existência Dois dos rapazes Reencarnariam Paralíticos O outro Teria debilidade Mental E a filha Seria portadora De desequilíbrios Meu Deus do céu Olha só Né Tá aí a André Luiz Nos contando Uma situação De quando a gente Não faz Às vezes O que tem que fazer Com a família Que a gente Se comprometeu E a Anacreta Ficaria viúva cedo Para completar O quadro Né E a Anacreta Então complementa Diante da nova Programação Minha tarefa Não será fácil Prefiro a Fealdade Corpórea Vejam só O que é que é a Fealdade É um corpo Feio Né Eu não estou Interessada No corpo de Vênus E sim na Redenção do meu Espírito Para a eternidade Às vezes A gente tem Facilidade E não aproveita E às vezes A gente não Compreende as Dificuldades Que nós Mesmos Provocamos Né Família Família A cada um Por suas obras Esse é o nosso Grande objetivo O nosso Momento Da passagem Ou seja Vai chegar Um determinado Instante Em que a gente Volta Para o outro Pano da vida É a passagem Como se diz Então vamos fazer Uma rápida Reflexão Filomen de Miranda No livro Sobre a proteção De Deus Nos fala Que uma reflexão Diária Sobre a morte Ajuda A partir De todos Que inevitavelmente Viajarão Para o país Sua origem De onde Voltarão Volverão De retorno Ao mundo No futuro Em algemas Ou inteiramente Livres Para a preparação De sua Plenitude Por isso Que Jesus Nos coloca Assim Resolva As coisas Com teu Irmão Enquanto Estás A caminho Esse Momento Da gente Estar fazendo Reflexão Diária É nessa Série Porque A gente Tem que Estar vendo As pendências Que tem Para resolver Enquanto Estamos A caminho Todo mundo Conhece Aqui o nosso Querido Cortella O Cortella É um Palestrante Motivacional Organizacional E vou Estar trazendo Uma fala Dele Porque Não é Espírita Mas é Espírita O Cortella Foi meu Professor De filosofia Eu tive a honra De tê-lo Como professor De filosofia E numa Das palestras Dele Ele coloca assim O que eu faria Se tivesse Só mais Um dia De vida Às vezes A gente Não reflete Sobre isso Vou contar Uma coisa Chata Para você Mas eu tenho O que dizer Nós vamos Morrer Não sei se você Sabe disso Contava ele Nas histórias Cuidado Para não Cair numa Armadilha Nós vamos Morrer E tem gente Que apesar De saber Disso Não toma Providência Nenhuma Quem aqui Tem consciência Que a gente Vai morrer Um dia Né E quais São as Providências Que a gente Está tomando Hoje Porque a gente Pode morrer A qualquer Momento Eu já tive Experiência De estar dando Em São Paulo Um curso Numa casa espírita Um seminário Que eu estava fazendo E depois Do almoço Um amigo nosso Começou a passar mal Eu ainda consegui Chegar do lado dele Antes que ele caísse Né Massagem cardíaca Respiração boca a boca E ele desencarnou E ele desencarnou Na sala Diga-se Passagem Foi uma morte Muito linda Porque foi Acompanhado Pelos amigos Espirituais Ele era um Judeu Espírita Né Assim ele se Denominava Era o único Espírita da família Que era de formação Judaica E ele Mesmo falava Que queria morrer Fazendo o trabalho Espírita E foi atendido Ou seja Quando é que a gente Vai passar A qualquer momento Pode ser agora Assistindo aqui Esse seminário Estamos nos preparados Para isso Eu vou dizer de novo Para você não esquecer Nós vamos morrer Atenção Isso não me importa Porque a morte é um fato Dizia o nosso querido Cortella Não estou preocupado Com a morte Eu estou preocupado Com a minha vida Enquanto a minha morte Não vem Olha só Que coisa bacana Né O Cortella É super católico Mas isso aqui Também é uma concepção Espírita Para que a minha vida Não seja banal Não seja pequena Não seja superficial Não seja fútil Não seja floxa Nem morna Nem inútil Então sabe Como a pessoa fala Quando ela está morrendo? Pergunta Cortella Sabe? Ela não gruda No braço do médico E diz Doutor Pelo amor de Deus Deixa eu viver Mais um dia Que eu quero Mandarem mais gente Doutor Por favor Deixa eu viver Mais uma hora Que eu quero Comprar mais um carro Doutor Pelo amor de Deus Deixa eu viver Pelo menos Mais uma semana Que eu quero Humilhar Mais algumas pessoas Não é isso Que a pessoa diz Nos fala Cortella Ela gruda Do braço do médico E fala E para nós Que trabalhamos Na área de saúde mental Às vezes Acompanhamos pacientes Em momentos terminais É exatamente isso aqui Que o Cortella Nos coloca Doutor Pelo amor de Deus Deixa eu viver Mais um dia Que eu quero Abraçar o meu irmão Com quem eu briguei Há dez anos A gente nunca mais Se falou Doutor Por favor Deixa eu viver Mais um dia Só para poder Brincar com os meus filhos Porque eu achei Que eu não tinha tempo Para fazer isso Doutor Pelo amor de Deus Deixa eu ficar vivo Pelo menos mais uma hora Para eu poder dizer Para a minha mulher O quanto eu a amo Porque eu achei Que se eu falasse isso Ela ia ficar Mal acostumada O que é verdade A mulher fica mal acostumada Se a gente diz Que ela ama O problema não Vamos acostumar mal A nossa mulher É disso Vamos lá Meus amigos Ou seja A pessoa nesse momento Terminal Pensa em família Família O nosso inconsciente Vai estar cobrando O nosso compromisso Estabelecido Quando a gente Estava organizando A nossa encarnação E a gente Não cuida Da nossa família Então esse é O nosso grande propósito A área da família Vem para trazer A importância Da família Que todos nós Temos Que ter No nosso Dia a dia Essa É a base Então estamos aqui Para estar cumprindo A nossa tarefa O sentimento De ver Cumprido Nos dará Repouso Ao espírito E resignação Se a gente Cumprir esse Nosso papel Na família Então nosso coração Vai bater Melhor A alma A alma Vai ser A serenar E assim por diante E aí Só Para afirmar O importante É viver Em família Temos que estar Trazendo isso No nosso dia a dia Mesmo E o movimento Espírita Hoje Tem essa Nossa área Essa área Traz Essa concepção E como é que a gente Vai estar trabalhando Para essa Concepção Ocorrer Essa é uma boa pergunta Eu diria sim Que é o que a gente Vai estar fazendo Daqui a pouco Não é Luciano Não é Janine É algumas atividades Dos nossos grupos Para estar trabalhando Com As famílias Com os pais Com os jovens Que ainda não Constituíram família Com os idosos Que às vezes Não são visualizados Na nossa casa espírita Com as famílias Que estão passando Por situações difíceis Às vezes de suicídio Com as famílias Que tem dentro de casa Pessoas Com deficiência E as casas espíritas Não estão preparadas Para receber Essas pessoas E às vezes Muita gente Nem aceita Né Ah Você está com dificuldade Na sua família Não Não traz Essa criança Excepcional Não Porque ela atrapalha Como assim Né Ah não Você está com o bebê Pequenininho Não traz não Porque fica aqui Ó Perturbando Durante a palestra Aí A gente está expulsando Às vezes A família Dentro da instituição Né Então nós temos Que estar conversando Sobre tudo isso E saber Como é que a gente Vai estar acolhendo O nosso tempo Está mais do que esgotado Luciano e Janine Né Para você ver Essa uma hora Foi pouca É É muito assunto Né Marco É que só foi Uma introduçãozinha A gente sabe disso É vontade que a gente Tente ficar assim A tarde inteira Ouvindo você falar Que sempre a gente Aprende demais Nossa que alegria Mas conforme o nosso Cronograma Nós vamos fazer o seguinte Primeiro eu vou pedir Para todo mundo Abrir as câmeras Para a gente tirar uma foto A foto histórica Né Todo mundo que puder Abrir as câmeras Porque o Juliano Vai tirar várias fotos Porque nós temos Muitas telas Então fica todo mundo rindo Aí Porque a gente não sabe Qual que vai ser A nossa vez De aparecer Né Juliano E ele tira isso Nós vamos dar A gente Cinco minutinhos Depois que terminaram As fotos Cinco minutinhos Para a gente levantar Beber uma água Esticar a perna E voltar Aí nós vamos Voltar para cá Vamos Nos dividir em grupos Tá E nesses grupos Nós vamos Trabalhar junto A Cris vai ficar Num grupo O Marco vai ficar Noutro O Giannini noutro E eu noutro Para a gente trazer Uma reflexão Sobre uma área Específica Para a gente trabalhar É o momento Que nós vamos Criar junto Participar Construção coletiva Ok Então todo mundo De aí sorrindo Juliano Dá o ok Para a gente Viu Tamo aqui Te aguardando Que eram Quatro Fíde Não foi Disciplinadora Como tinha Uma posição Tranquila Financiamente falando Ela foi deixando As coisas Acontecerem Tá aí Uma história contada Para André Luiz Os filhos Aproveitando a situação Entregaram seus Desregramentos Desencarnaram Antes do tempo Em tristes Condições espirituais Permaneciam Nas regiões Espirituais Inferiores Anacleta Então volta Ao plano espiritual Compreendeu Todo o problema E dispôs a trabalhar Para conseguir Nova reencarnação Com os filhos Vejam só Que interessante Né A missão dela Era a família O que ela fez Com a família Desvirtuou Pelas facilidades Do mundo Voltou Para outro lado Ela falou assim Meu Deus O que é que eu fiz Pediu nova possibilidade A espiritualidade Falou assim Ok Mas você tem que fazer Por merecer Para que isso Venha a acontecer Novamente Olha só Que interessante Né Dispôs-se a trabalhar Para conseguir Nova reencarnação Trinta anos De trabalho Trinta anos De trabalho Na espiritualidade Para que ela pudesse Voltar Com esses filhos De novo Vamos lá Então ela programou A sua nova existência Dois dos rapazes Reencarnariam paralíticos O outro Teria debilidade mental E a filha Seria portadora De desequilíbrios Meu Deus do céu Olha só Né Tá aí a André Luiz Nos contando Uma situação De quando a gente Não faz Às vezes O que tem que fazer Com a família Que a gente Se comprometeu E a Anacreta Ficaria viúva cedo Para completar O quadro Né E a Anacreta Então complementa Diante da nova Programação Minha tarefa Não será fácil Prefiro a Fialdade Corpórea Vejam só O que é que é a Fialdade É um corpo Feio Né Eu não estou Interessada No corpo De Vênus E sim Na redenção Do meu espírito Para a eternidade Às vezes A gente tem Facilidade E não aproveita E às vezes A gente não Compreende As dificuldades Que nós mesmos Provocamos Né Família Família A cada um Por suas obras Esse é o nosso Grande objetivo O nosso Momento Da passagem Ou seja Vai chegar Um determinado Instante Em que a gente Volta Para o outro Pano da vida É a passagem Como se diz Então vamos fazer Uma rápida Reflexão Filomen de Miranda No livro Sobre a proteção De Deus Nos fala Que uma reflexão Diária Sobre a morte Ajuda A partir De todos Que inevitavelmente Viajarão Para o país Sua origem De onde Voltarão Volverão De retorno Ao mundo No futuro Em algemas Ou inteiramente Livres Para a preparação De sua primitude Por isso que Jesus nos coloca Assim Resolva as coisas Com teu irmão Enquanto estás A caminho Esse momento Da gente estar Fazendo reflexão Diária É nessa série Porque a gente Porque a gente Tem que estar Vendo as pendências Que tem Para resolver Enquanto estamos A caminho Todo mundo Conhece aqui O nosso querido Cortella O Cortella É um palestrante Motivacional Organizacional E vou estar Trazendo uma fala Dele Porque Não é espírita Mas é espírita O Cortella Foi meu professor De filosofia Eu tive a honra De tê-lo Como professor De filosofia E numa das palestras Dele Ele coloca O que eu faria Se tivesse Só mais um dia De vida Às vezes A gente não Reflete sobre isso Vou contar Uma coisa Chata Para você Mas eu tenho O que dizer Nós vamos morrer Não sei se você Sabe disso Contava ele Nas histórias Cuidado para Não cair Numa armadilha Nós vamos morrer E tem gente Que apesar De saber disso Não toma Providência Nenhuma Quem aqui Tem consciência Que a gente Vai morrer um dia Né E quais são As providências Que a gente Está tomando hoje Porque a gente Pode morrer A qualquer momento Eu já tive Experiência De estar dando Em São Paulo Um curso Numa casa espírita Um seminário Que eu estava fazendo E depois Do almoço Um amigo nosso Começou a passar mal Eu ainda consegui Chegar do lado dele Antes que ele caísse Né Massagem cardíaca Respiração boca a boca E ele desencarnou Na sala Diga-se passagem Foi uma morte Muito linda Porque foi acompanhado Pelos amigos espirituais Ele era um judeu Espírita Né Assim ele se denominava Era o único Espírita da família Que era de formação Judaica E ele mesmo falava Que queria morrer Fazendo o trabalho Espírita E foi atendido Ou seja Quando é que a gente Vai passar A qualquer momento Pode ser agora Assistindo aqui Esse seminário Estamos nos preparados Para isso? Eu vou dizer de novo Para você não esquecer Nós vamos morrer Atenção Isso não me importa Porque a morte é um fato Dizia o nosso querido Cortella Não estou preocupado Com a morte Eu estou preocupado Com a minha vida Enquanto a minha morte Não vem Olha só Que coisa bacana Né O Cortella É super católico Mas isso aqui Também é uma concepção Espírita Para que a minha vida Não seja banal Não seja pequena Não seja superficial Não seja fútil Não seja floxa Nem morna Nem inútil Então sabe como a pessoa Fala quando ela está morrendo? Pergunta Cortella Sabe? Ela não gruda No braço do médico E diz Doutor Pelo amor de Deus Deixa eu viver Mais um dia Que eu quero Mandarem mais gente Doutor Por favor Deixa eu viver Mais uma hora Que eu quero Comprar mais um carro Doutor Pelo amor de Deus Deixa eu viver Pelo menos Mais uma semana Que eu quero Humilhar Mais algumas pessoas Não é isso Que a pessoa diz Nos fala Cortella Ela gruda Do braço do médico E fala E para nós Que trabalhamos Na área de saúde mental Às vezes Acompanhamos pacientes Em momentos terminais É exatamente isso aqui Que o Cortella Nos coloca Doutor Pelo amor de Deus Deixa eu viver Mais um dia Que eu quero Abraçar o meu irmão Com quem eu briguei Há dez anos A gente nunca mais Se falou Doutor Por favor Deixa eu viver Mais um dia Só para poder Brincar com os meus filhos Porque eu achei Que eu não tinha tempo Para fazer isso Doutor Pelo amor de Deus Deixa eu ficar vivo Pelo menos mais uma hora Para eu poder dizer Para a minha mulher O quanto eu a amo Porque eu achei Que se eu falasse isso Ela ia ficar Mal acostumada O que é verdade A mulher fica mal acostumada Se a gente diz Que ela ama O problema não Vamos acostumar mal A nossa mulher É disso Vamos lá Meus amigos Ou seja A pessoa nesse momento Terminal Pensa em família Família O nosso inconsciente Vai estar cobrando O nosso compromisso Estabelecido Quando a gente Estava organizando A nossa encarnação E a gente Não cuida Da nossa família Então esse é O nosso grande propósito A área da família Vem para trazer A importância Da família Que todos nós Temos Que ter No nosso Dia a dia Essa É a base Então estamos aqui Para estar cumprindo A nossa tarefa O sentimento De ver cumprido Nos dará repouso Ao espírito E resignação Se a gente cumprir Esse nosso papel Na família Então nosso coração Vai bater melhor A alma Vai se acerenar E assim por diante E aí Só para afirmar O importante É viver Em família Temos que estar Trazendo isso No nosso dia a dia Mesmo E o movimento espírita Hoje Tem essa nossa área Essa área Traz essa concepção E como é que a gente Vai estar trabalhando Para essa concepção Ocorrer Essa é uma boa pergunta Eu diria assim Que é o que a gente Vai estar fazendo Daqui a pouco Não é Luciano Não é Janine? É algumas atividades Dos nossos grupos Para estar trabalhando Com as famílias Com os pais Com os jovens Que ainda não Constituíram família Com os idosos Que às vezes Não são visualizados Na nossa casa espírita Com as famílias Que estão passando Por situações difíceis Às vezes de suicídio Com as famílias Que tem dentro de casa Pessoas com deficiência E as casas espíritas Não estão preparadas Para receber Essas pessoas E às vezes Muita gente Nem aceita Né? Ah, você está com dificuldade Na sua família? Não, não traz Essa criança excepcional não Porque ela atrapalha Como assim? Né? Ah não Você está com o bebê pequenininho Não traz não Porque fica aqui Perturbando Durante a palestra Aí a gente está expulsando Às vezes A família Dentro da instituição Né? Então nós temos Que estar conversando Sobre tudo isso E saber Como é que a gente Vai estar acolhendo O nosso tempo Está mais do que esgotado Luciano e Janine Né? Para você ver Essa uma hora Foi pouca É muito assunto Né, Marco? É muito assunto É que só foi Uma introduçãozinha Né? A gente sabe disso A vontade que a gente Tente ficar assim A tarde inteira Ouvindo você falar Que sempre a gente Aprende demais Nossa, que alegria Mas conforme o nosso Cronograma Nós vamos fazer o seguinte Primeiro eu vou pedir Para todo mundo Abrir as câmeras Para a gente tirar Uma foto A foto histórica Né? Todo mundo que puder Abrir as câmeras Porque o Juliano Vai tirar várias fotos Porque nós temos Muitas telas Então fica todo mundo Rindo Rindo Aí que a gente Levantar 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 Beber uma água Esticar a perna E voltar Aí nós vamos Voltar para cá Vamos nos dividir Em grupos Tá? E nesses grupos Nós vamos Trabalhar junto A Cris vai ficar Num grupo O Marco vai ficar No outro O Giannini No outro E eu no outro Para a gente Trazer uma reflexão Sobre uma área Específica Para a gente trabalhar É o momento Que nós vamos Criar junto Participar Construção coletiva Ok? Então todo mundo De aí Sorrindo Juliano Dá o ok Para a gente Viu? Tamo aqui Te aguardando Vamos lá Vou fazer um clique Aqui agora Isso Um momentinho Agora eu vou fazer Outro clique Outro clique Beleza Todo mundo? Todo mundo Então vamos lá Gente Cinco minutinhos A gente retorna Em cinco minutos Sem todo mundo Senão nós não conseguimos Fechar hoje Então vamos lá Cinco minutinhos De volta Juliano tem uma musiquinha Para pôr aí Nesses cinco minutos Podemos 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 colocar Vamos lá Um minutinho Um 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 Obrigado. 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 Oh, 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 oh. Por favor. Causa e efeito, reencarnação. Vidas sucessivas, constante evolução Fora da caridade, não há salvação Amai-nos instruímos, vivendo como irmãos É o Espiritismo a doutrina do Senhor O Consolador prometido, Deus em forma de amor Então pessoal, vamos voltando Todos nós E agora, nosso trabalho é esse, tá gente? O Juliano vai nos dividir em quatro salas Nós vamos nos dividir aleatoriamente em quatro salas Espero que a gente não fique com os nossos coleguinhas Para a gente poder aprender bastante Então o Marco vai ficar numa sala A Cris vai ficar na outra Janine na outra e eu na outra Nós elencamos uma temática para cada sala Para que depois, quando a gente voltasse A gente tivesse no mínimo quatro experiências ali Para conversar, tá? Então o Marco vai ficar com o pessoal Que vai falar sobre a família do trabalhador Quais as ações Quais as estratégias que podem ser utilizadas Para a gente abordar a família dos trabalhadores A Cris vai ficar com o grupo Que vai falar um pouco sobre abordagem aos idosos Na nossa Casa Espírita Que fica lá, muitas vezes A gente faz tanta coisa pensando no jovem Na criança e o idoso Que tem tanto para partilhar com a gente ali, né? Então a Cris vai ajudar ali junto com os idosos A Janine vai ficar junto com a família gestante O trabalho que a gente pode fazer com essa família E eu vou para uma sala que a gente vai falar sobre A sala da família Aquela que antigamente a gente chamava de sala de pais Hoje a gente pensa em uma família ampliada Como o Marco colocou aqui para a gente Nós vamos trabalhar então com a sala da área da família Então podem ficar calmos Porque o Juliano já está nos dividindo Nós vamos para a sala E às 11h15 nós retornamos Para poder fazer o fechamento Cada grupo vai apresentar uma estratégia Então cada grupo vai eleger uma pessoa Para apresentar o que foi conversado nesse grupo Tá bom? Então vamos lá Marco, Cris, Janine Alguma coisa aí que vocês querem falar? Só relembrando, Luciana Quando o Juliano fizer a divisão Vai aparecer uma mensagenzinha na nossa tela Para a gente confirmar o nosso direcionamento para outra sala Então cliquem aí dando ok Porque aí você é direcionado É abduzido para outra sala São as vantagens da tecnologia A gente está tudo junto Tudo separado E estamos aí O Brasil inteiro reunido aqui Em prol do mesmo bem Vamos lá O Juliano está fazendo Fiquem tranquilos Ele está separando a gente Nós vamos para lá Não se preocupe Se der algum tiltzinho Ele vai colocando nas salas Que coisa boa, gente Oi, Fátima Estou te vendo agora Que alegria O Juliano está aí? Está fazendo? Está fazendo? Está dando certo? Está tudo certo Está indo já Está, então, Taminha Estamos nos dividindo Beleza Todo mundo já está distribuído Então vamos lá Bom dia, bom dia Se eu não sair de lugar Porque eu já estou na sala É isso? Não, vai te puxar Pode deixar que ele vai te puxar Você só confirma Vamos ter de fato colocado nos lá Vamos distribuir alguns nomes aqui Um minutinho Estamos só chegando Tem gente entrando agora Vamos lá Beleza Já tive a sala Agora eu ia aceitando E ela vai distribuindo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. Obrigado. Muito bom estar com vocês. Alegria é toda nossa, pessoal. Obrigada. Bom, vamos lá. Eu acho que a turma é essa mesmo. É cerca de 10 a 15 por sala. Um tempo para fazer leitura de algum dos livros a respeito de família. E aí, só para mais puxar aquele fio, né? E aí a gente fica trocando ideias. E algumas pessoas estão depoimentos e tal, né? A respeito daquele zimbão. Estamos aqui no extremo norte acompanhando vocês. Bacana. Quem poderia ser a nossa relatora? O relator? Dorioma? Eu posso ser. Oh, bacana, Norma. Agradecido. Então, vamos lá, Norma. Pessoal, então vamos lá. A gente já leu dois livros. Constelação e agora a gente está no SOS Família. Então, a gente faz não um estudo diretamente daquele livro, né? Então, a gente seleciona e a gente vai trazendo as temáticas e a gente faz esse estudo teórico-vivencial. E eles vão... Em verdade, a gente até achou que não ia dar muito certo, né? A gente deixar meio solto, tipo assim, fazer início, meio e fim. Mas eles nos surpreenderam, né? Esses pais, né? E quando o Marco falou lá que a gente tem que trabalhar com a família dos trabalhadores, eu fiquei muito feliz porque a gente tem esse foco, né? Porque a gente sempre quer trabalhar com a família de quem a gente assiste, de quem nos visita. E eles que vão direcionando, dando um toque. Então, a temática é a gente trabalhar as questões da família, mas com o ir para dentro de cada um. Então, a gente faz esse estudo teórico-vivencial e eles nos surpreendem a cada encontro porque eles trazem coisas. Sabe quando você olha e diz assim, eu acho que não vai dar certo. A gente está tão acostumada a direcionar e a coisa foi tomando um corpo. E a gente começou com três pais da juventude, porque a gente pegou assim... O pessoal leva o filho para a juventude e fica lá nos corredores. E aí a gente... Gente, vamos fazer alguma coisa? Então, a gente começou com arte. A gente levava alguém para tocar o violão e ali a gente foi. E hoje já tem doze pais, tios, avós desse pessoal lá da juventude. E a gente faz realmente essa roda de conversa com a temática família. Que maravilha, Elvira. Nossa, é sempre bom, né? A gente vê essas propostas que acha que não vai dar certo, mas a espiritualidade ajuda, né? Puxa mesmo, coloca lá. Bom dia! Quem vai falar aí? É, Diana. É aqui do Maranhão. Oi, Diana. Eu achei por bem, a casa necessita de a gente implantar essa área da família. Para começar com os trabalhadores. Ainda são os nossos primeiros passos. Ainda não implantei, né? Estou acompanhando para a gente poder implantar. Mas eu vou contribuir com o que eu puder. Mas a vivência é com a família dos evangelizadores que nós temos por enquanto. Ok. Lenita, levanta a mãozinha. Aí, agora sim. Bom dia a todos. Bom dia. Sou Lenita. Sou de Santa Rita de Tapucaí, Minas Gerais. Faço parte do Centro Espírita Amor e Caridade. No momento, eu ainda não atuo em nenhum trabalho da parte da assistência social. Mas eu auxilio no atendimento fraterno e apoio mediúnico. E estou atualmente, há pouco tempo, como coordenadora da área da família, do 23º CRI aqui da nossa região. Então, eu estou aqui para buscar conhecimento e aprender também um pouco mais com vocês para ajudar na implementação da área da família aqui na nossa região, que é praticamente agora que está se apontando. E muitas casas espíritas ainda não têm nem a departamentalização, a divisão de áreas, né? Então, a gente está aí na luta para poder implantar a área da família na nossa região. Ótimo. Seja bem-vinda. Obrigada. Não deve ser a minha vez, né? Meu nome é Nietzsche. Eu faço parte do Centro Luz, Esperança e Caridade, o SELEC, em Recife, Pernambuco. Meu trabalho, eu sou coordenadora do DIGEM. E também sou coordenadora da área da família, já que está ligada ao DIGEM. Eu tenho essa responsabilidade. Nós temos no centro a gestante, porém, como eu não faço parte deste grupo, mas a ideia que você pode fazer com a gestante, o que eu vejo, converso com as meninas, é que a gestante lá no grupo, elas vêm só, não vêm com a família. A família é só o ventre ali que está ali dentro da barriguinha dela. E seria interessante fazer um trabalho, conversando, para convidar, se tivesse disponibilidade com os pais, né? Porque a família em si, a mãe não é ela só, mas o pai também tem uma responsabilidade nisso. Então, conversar com ele é colher. Então, colher esse pai, trabalho, envolvendo, mostrando a importância dele no desenvolvimento da criança, né? Sua participação é muito importante. Então, eu tenho mais ou menos essa ideia de fazer esse trabalho com esse grupo, né? Já que eu já trabalho junto com os pais, e a gente conversava muito sobre temas envolvendo família mesmo, né? No meu centro. Então, cada vez que um discutia sobre alguma situação que envolvia muito da família, aí eu trazia um tema, pensando exatamente nessa conversa que eu tinha com eles. E a gente discutia. Às vezes, eu convidava pessoas para fazer um trabalho, o que é importante, né? E assim a gente formou um grupo, né? Ficou menos um grupo de pais, fortalecido nesse propósito. Então, eu contribuí nesse processo, mas experiência na área da gestão, que eu pensei, se eu vou ficar, não tem. Mas eu vou querer muito dar uma contribuição, e também querer a contribuição de pessoas, né? Nesse sentido. Ótimo. Quem ainda não falou, Vera, que está aparecendo para mim, Dirce, Cláudia. Deixa eu falar aí um pouquinho, então. Eu também não tenho experiência, assim, estou participando hoje, já tinha ouvido algumas palestras, e a ideia é a gente realmente instituir essa área, né? No nosso centro aqui em Lusiane, eu sou do CEPAC de Lusiane. E, então, é a preparação para começar esse trabalho. Então, realmente não tem, mas quando vocês falando, eu fui pensando, né? O que a gente poderia ter? E eu pensei em algo, assim, como um pré-natal espiritual. Porque as gestantes fazem um pré-natal, né? No médico, físico, até no próprio centro espírita, que vão tomar passes e tudo mais. E talvez fosse algo que a gente pudesse, num momento de conversa, né? De levar, de conversar mesmo, sobre a preparação para essa função tão importante, né? Da maternidade, da paternidade, e aí o casal junto, né? Eu pensei em algo assim, né? Como um pré-natal espiritual. Alguma coisa assim. Ótimo. Posso falar? Tá falhando um pouco o meu som. Não sei se para você está chegando aí tranquilo. Tá bom. Eu sou do Paraná, da 11ª URI. A nossa URI fica em Campo Mourão. E eu sou do Centro Espírita em Cianorte. E vim parar num grupo onde eu não imaginei que eu, né? De todos os outros, eu falei, nossa, tem bastante coisa ali para a gente contribuir. E nesse gestante foi uma surpresa, né? Nada por acaso. Nada por acaso. E eu fiquei pensando aqui, acho que era o último grupo que eu ia pensar de implantar na nossa casa. porque, né? São tantas necessidades, mas aí eu fiquei pensando aqui agora. E eu acredito que a gente pode montar um projeto na nossa casa. E eu pensei, né? Até rascunhei aqui rapidinho. Assim, aquela gestante que é espírita, né? Então, a gente, mesmo, nosso centro é muito pequeno, mas a gente poderia abordar, mesmo que fosse individualmente, a questão da imortalidade, do papel dela, né? Fazer algum projeto, assim, direcionado para aquela que é gestante e que é espírita. E nós temos daí as gestantes que não são espíritas, e é o maior volume. E a gente atende com enxoval. Só que sempre me preocupa, né? Essas famílias que a gente entrega o bem, a gente está junto, mas nunca falou nada sobre a educação moral, mesmo que seja só, né? Assim, não precise levar a doutrina espírita, mas levar Jesus. Então, eu penso que junto com a entrega do enxoval, sentar e fazer uma conversa, mesmo que seja individual, porque elas não irão no centro espírita, né? Mas a gente, eu acredito que alguma coisa a gente possa fazer, além de entregar só o enxoval. Então, rapidamente, era isso, assim, que eu pensei, então, que dá para fazer na nossa casa espírita. E como eu sou da URI, até está conversando com as outras casas espíritas, para ver se elas, né? Se a casa poderia implantar alguma coisa direcionada, né? Para essa área. Obrigada. Alguém mais, pessoal? Posso falar? Disse. Bom dia a todos. Eu sou, não sou, não faço parte da federação, eu sou do Grupo Aliança, pertenço a São Paulo Centro. Nós temos três casas aqui no sul, somente, e uma delas é em Balneário Camboriú. Mas a gente já, eu já trabalhei com gestante, hoje eu trabalho com escola de pais, acho que você deve conhecer toda, como é que funciona, né? Eu trabalho com a escola de pais hoje, que a gente envolve a família, desde os jovens, que estão pretendendo casar e tudo mais. Mas também na área da gestante, a gente fazia o seguinte, a gente ia na saúde, onde as gestantes estão fazendo o pré-natal, né? Porque nós tínhamos uma companheira que participava do nosso grupo, então ela deu essa liberdade. Então a gente ia lá, fazia o convite, ou ela mesma fazia o convite, né? Perguntava qual que era a sua religião, e ela perguntava, se ela fosse muito carinha, perguntava se gostaria de participar de um centro espírita, tipo um neonatal, ou um pré-natal, né? Para você ir lá fazer, com educação moral, participando do teu enxovalzinho. Então ela vinha ali, ela recebia palestras sobre higiene, sobre alimentação da mãe, sobre os cuidados com a criança, e também todas as questões do enxovalzinho. Então ela ajudava a preparar o enxovalzinho, né? E aí no final, no último mês antes, ela levava o enxovalzinho para casa, porque ela ia preparando, junto recebia toda a orientação moral, e aí os pais, cada dois ou três meses, eram convocados para fazer um exercício, e também participar com a família. Era bem bacana. Hoje na nossa casa a gente não tem, porque é uma casa pequena, a gente é direcionada para uma outra área, né? Então hoje a gente trabalha mais com a escola de pais mesmo, envolvendo a família no todo. Mas bem legal estar aqui participando com vocês, sempre é uma família universal, né? Prazer. Gente, que ótimo! Alguém mais que você me falar? Gostaria de fazer algum comentário? Nosso tempo é bem corrido, né? Vocês viram, né? Porque eu falei para a Luciana, a próxima vez a gente vai programar um tempo maior. Achei três horas muito pouco, achei muito pouco para tanta coisa, né? Mas vão vir outras capacitações aí, a gente vai trabalhando com tempo maior, né? Também não esperávamos que fosse atingir tantos lugares assim, viu, gente? Então por isso nós estamos assim, correndo aqui contra o tempo. Eu vou falar, eu sou a Giannini, né? Eu sou coordenadora, o ano passado eu sou coordenadora, agora eu estou como coordenadora de junta, mas eu e a Luciana a gente trabalha o tempo todo junto, só em questão de nomenclatura mesmo, na área da família aqui, da Federação Espírita do Estado de Goiás. Eu vou falar da minha experiência na Casa Espírita, tá? Enquanto gestante. Por quê? Porque, só para dar uma ideia para vocês de mais uma opção de trabalho que tem funcionado, que a gente vai promovendo todos os dias. Eu e meu esposo, nós fundamos um centro há 10 anos e 6 meses, era um centro muito pequenininho, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, hoje já está um centro um pouco maior, né? Em termos médios, mas desde o início, o primeiro trabalho que nós colocamos na casa foi o trabalho com gestantes, porque tinha uma amiga que entregava enxoval, e ela nos ajudou nesse início. Parece uma pessoa entrando aqui. Então, essa amiga, ela nos ajudou nesse início, e ela falou, a Giannini, vamos... E na época eu fiquei pensando, nossa, mas só entregar o enxoval, eu acho que é muito pouco, né? É bom a gente oferecer algo mais. Então, nós começamos a estudar algum material, aquele livro, Gestação, do Ricardo Bernardi, não sei se vocês conhecem. E estudamos muito tempo, um livro que eu adoro, gente, que eu super indico, que chama... Ah, me fugiu o nome agora, mas eu vou lembrar e vou passando para vocês. E aí, o que que aconteceu? Aí a gente foi estudando e montamos um curso para gestante. Como que funcionou esse curso no início? Nós começamos com oito semanas, aí a gente foi adquirindo voluntários na casa, né? Fomos trazendo uma médica para trabalhar com a gente, fomos trazendo a psicologia, fomos trazendo odonto, nutricionista, e o grupo foi crescendo, pedagogos para trabalhar a parte educacional, e o grupo foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Não ficamos focados só na... E fomos trabalhando com elas essa parte informativa mesmo da gestação, tá? Ao longo... Ao longo do processo. Depois passamos o curso para... O nosso curso, ele funciona duas vezes no ano. É um curso no primeiro semestre, um curso no segundo semestre. Aí fomos passando para seis semanas e ficamos em seis semanas de trabalho. Nós reunimos durante seis sábados, são seis encontros com essas profissionais. Ao longo dos anos, esse trabalho já deve ter uns dez anos, né? Foi logo no início que nós começamos. Lembrei o nome do livro, gente. Anota aí, tá vendo? Me vem assim. Minha Vida em Gestação. Ele é do Caio Mário. É um espírito que veio contar, né? Como que foi o processo dele, desde a preparação para a vida. E é um livrinho pequenininho, gostosinho de leite. A gente entende muito sobre esse período. Aí, ao longo desse processo, nós percebemos o quê? Que informação as gestantes tinham ruim. Ah, como que detalhe? Como que essas gestantes chegavam até nós? Nossa casa pequenininha, cabia 30 pessoas no nosso centro. Hoje, a gente tem uma casa grande, mas era muito pequenininha. Como que essa gestante chegava até nós? Nós começamos a fazer cartaz e distribuir, assim, nos pós-de-saúde, nas maternidades. Hoje, a gente vai ter um curso de gestante. Chamava gestantes que a gente conhecia, que sabia. Nesses grupos, às vezes, tem maternidade que tem um grupinho, né? É CAPSE. A gente foi divulgando. Centros espíritas aqui da região, fomos divulgando. E aqui, né? Na nossa região, tem também um lugar que chama de lixão, que é um lugar onde moram famílias muito carentes e que a gente ia lá, buscava as gestantes que estavam lá e trazia para a Casa Espírita para receber o curso. Durante o curso, a gente envia lanche para elas, serve, né? Lanche para elas até hoje. Conversa. Mas o que nós vamos percebendo? Que informação até que a gestante tinha um mundo? Nós já pegamos, gente, gestante de 12 anos e já pegamos gestante de 43. Então, nós trabalhamos com um público bem diferente. Já pegamos gestante, assim, na oitava gestação e a grande maioria na primeira. Já pegamos gestantes que foram estupradas pelo pai e que depois teve outro filho e que, assim, a gente percebeu que informação até que elas tinham, inclusive a médica, tá? E o que que nós percebemos? Que elas precisavam de uma conversa, de uma escuta. Então, nós começamos a reunir os psicólogos que tinham na casa, aqueles que tinham afinidade, que sabiam ter uma escuta mais ativa e começamos a fazer com elas o quê? Um momento de roda de conversa. Então, a gente chega, faz uma roda de conversa com elas. O que que é essa roda de conversa? É se conversar mesmo. Ouvir, ver o que que elas têm para falar, como é que foi essa gestação, a gente faz uma anamnese com elas. Se foi programada, se não foi, se tem pai, se tem rede de apoio, tem pai, traz o pai para o curso. Tem vó que vai ajudar, traz a vó. Quem é sua rede de apoio? Quem vai te ajudar? Vamos trazer essa família. E aí, nós começamos a alimentar a família, mas isso foi um processo, tá, gente? Vamos trazendo, começamos com um pouquinho de gestante, o curso foi crescendo, foi crescendo. A gente trabalha em média de 10 a 20 gestantes por grupo, por curso, tá? A gente chama de curso, mas é um grupo. Depois que termina o curso, os seis encontros, o que que nós fazemos? A gente entrega o enxoval, né? A gente montou agora, também para elas fazerem o enxoval, né? Ajudar quem quiser, a gente não impõe nada. Entrega o enxoval, mas a gente monta um grupo do WhatsApp e fica acompanhando elas, com cesta básica, com o enxoval, o enxoval a gente dá, depois a gente fica acompanhando com cesta básica, e assistência no que que elas precisam. Então, uma enfermeira aqui neonatal, que ela é muito solista, que trabalha com a gente há muito anos, esses 10 anos, e aí a gente vai, né, trocando, ajuda elas, por exemplo, ganhou um bercinho, a gente distribui para quem não tem, ganhou isso, um carrinho, uma coisa, uma conversa, um atendimento psicológico, um atendimento social. Então, a gente vai fazendo o encaminhamento dessa gestante para a casa espírita em todos os sentidos. Muitas delas, depois, viram voluntárias do sempre. Inclusive, trazem as suas bebês para a evangelização de bebês. Mas foi um processo que começou com um pouquinho, a gente não tinha essa visão no início, era só um curso e entregava o enxoval no final. O que que a gente atraia essa gestão? Descunho enxoval, né? Depois o curso foi crescendo e foi virando um grupo de estudo, a gente falava da importância de ser mãe. No início, não falávamos de doutrina espírita. O que que a gente fazia? A gente fazia uma leitura pequena do evangelho, fazia a prece e no final, oferecia um passe para aquelas que quisessem. A gente explicava o que é o passe e no final, a gente oferecia. O que que a gente faz hoje? A gente faz uma fala de uma hora sobre a origem do espírito. Meu filho é um espírito. Mais ou menos assim a fala, tá? E aí a gente vai, não é para falar da importância desse espírito, dessa gestação, porque que ele vem, importância ter naquela família, a escolha, o que nada é por acaso. E falamos muito de Jesus, que foi uma coisa que a gente percebeu ao longo desse processo. E depois a gente continua acompanhando elas, o que? Para ajudar na parte educacional, com uma orientação de pais. Pegamos aquelas gestantes que querem, aquela família, e encaminhamos ela para a sala da família. Então, está vendo que existe uma integração? A gente trabalha lá com a sala da família, a gente trabalha lá com a assistente de promoção social com a cesta básica. Eu falo para a coordenadora lá, olha, eu quero uma cesta básica, vamos nos virar nos 30 para arrumar uma cesta básica para essa família gestante. A gente vai trabalhando com a parte social, com a psicologia, com o que tiver na casa espírita. Tem voluntário? Gosta de trabalhar com gestante, com família gestante? A gente traz para a casa espírita. E vai somando nesse trabalho. Então, essa é uma experiência que eu trago. e qualquer dúvida vocês podem me chamar no WhatsApp, que eu posso mandar o material que eu tiver, trocar ideias. Eu adoro falar desse trabalho. Eu falo que é a menina com os meus olhos, na casa espírita. E a gente vai trocando. Eu falo também que é uma construção, tá, gente? É uma coxinha de retalhos ali. Não existe um trabalho pronto. A gente vai construindo o trabalho, todo mundo junto, na casa espírita e com as outras coisas que nós vamos aprendendo. Como essa ideia lá de Camboriú. A gente vai aprendendo com outros e vai construindo um trabalho que funciona no centro. Às vezes, não vai funcionar no meu centro. Mas, às vezes, um pedacinho vai funcionar. E esse pedacinho eu vou começar com ele. Eu começo mais que uma gestante, mas que essa gestante seja atendida, gente, não só na parte da promoção social que é a entrega de enxovais, mas que a gente possa ter uma escuta ativa de acolhimento para essa gestante e adentrar na família dela. Porque nós estamos recebendo um espírito. E nós podemos contribuir com a vinda desse espírito aqui orientando ele desde a gestação. Tem muitas leituras. Eu tenho muitos artigos. Na época que a gente foi montar o grupo, eu estudei muito. Eu li muito sobre isso. Então, quem quiser, tem até teses de doutorado de outros lugares sobre isso. Muito interessante. Tem muito recurso. Eu posso passar para vocês. Me chamem lá no WhatsApp, que eu vou passando o e-mail. Mas é uma forma de contribuir. Ideias, elas vêm, surgem e... Igual que eu falei para a Vera, nada é por acaso. A gente cai aqui porque a gente tem alguma coisa para contribuir com essa família gestante porque a gente está atendendo o espírito lá do início. A gente está trabalhando essa mãezinha lá no início, na sua formação, ao receber esse espírito. que ele vai começar a educar lá de baixo. Olha só, eu acho isso interessantíssimo. Na hora que vem a gente já está acompanhando o processo e eu falo que eu sou o vó de um monte de criança. Eu vou acompanhando esses meninos tudinho. Aí, tem uma postura da gestante da Federação Espírita do Pernambuco, a Nietzsche já está falando. Vamos trocar experiências. E alguém quer falar para nós, gente? Daqui a pouco nós estamos sendo abduzidos. Alguém quer nos representar nesse grupo lá, no grupão? Uma só. Levante a mãozinha aí, vê quem quer nos representar. Não é nada de apresentação, não. É só para falar o que que cada um ouviu aqui, entendeu? Achou que foi legal, pode contribuir. Alguém? Arapunas. Gente, vou tirar uma fotinha nossa aqui. Vamos lá? Então, sei que o nosso tempo é corrido aqui, só dá uma ideia geral. Sara, oi, Sara. Luzia, não tinha visto vocês. Ah, bonita. Sou de Salvador, viu, Bahia? Ah, que delícia. Minha esposa é de lá, eu amo Salvador. Luzia, sejam bem-vindas. Olha só. Olha só. Nietzsche, você quer nos representar? Você tem um trabalho aí em Pernambuco, quer falar para nós? Posso, mas aqui a gente não teve nenhum projeto, só a Claudia que falou do pré-natal espiritual, né? Que era para ser trabalhado uma ideia que poderia ser trabalhada na gestão. Você falando, eu me lembrei que é a casa. Tem o que a Lucimar colocou aí da Constelação Familiar, que eles reúnem pessoas com um conciliador, né, que lida com os conflitos, o repaz que a Valéria colocou e o seu projeto, se essa família fosse minha, se essa família fosse minha. Posso falar, agora eu tenho que me lembrar de todos, gente, a cabeça é meio... Não, e olha, fica aberto lá para todo mundo, né, na hora. me ajudar. É, aí a gente já vai voltar. Vamos voltar aqui, então, vamos todo mundo voltar, né? Já estou colocando aqui que nós já estamos prontos para voltar. Ai, que legal, gente, quanta informação legal. é só rapidinho comentando, né, que, na verdade, a roda de conversa inclui vários pontos que as outras estão ali, né? É, mesma coisa, é um livro, a gente vai conversando e deixa espontâneo, né, e vai só conduzindo, né, assim, para que um não fale demais, aí você já vai, né, enfim, é aquele estilo de roda de conversa. Essa é uma das propostas dentro das grandes, né? É. Tudo bem, Sônia. Então, vamos lá, gente, eu acho que saímos dessa e já caímos na outra, né? Vamos tentar? Se não, aguardem que a gente volta. Vindamento de Rio, Negro do Paraná. Tem uns dois anos que eu estive por aí com vocês, não foi? Acho que faz um pouquinho mais, né? Monte Castelo. É, faz, faz. É, Monte Castelo no Encontro Família, né? Exatamente. Aqui em Mafra, né, porque nós somos, nós somos limites, né? Paraná, Santa Catarina, Mafra e do Negro. Então, a gente participa nas atividades em Santa Catarina, Santa Catarina, nas do Paraná, e vamos nos dividindo. É isso mesmo. E aí, hoje, Paraná com Goiás, né, Luciana? Meu marido está me corrigindo aí, disse que é Papanduva que nós tivemos. Mas em Mafra também, você fez um dia antes Mafra, depois fomos a Papanduva. Exatamente. muito bom, muito bom mesmo. Esses encontros são renovadores, né? Ó, já estamos com 50 pessoas, as salas estão fechando, né, Janine? Já já estamos com todo mundo aqui. Ah, ok. Eu ia até te perguntar, Marco, eu estava conversando com a Cristina e agora apareci aqui na sua sala aí. Pois é. Ah, ok. Que bom que a gente voltou. Estamos voltando. É, que bom que a gente voltou. Deixa eu ver se tem mais alguém que está para lá ainda. Eu achei muito interessante, tem uma participante, deixa eu ver aqui o nome dela novamente. É, que é de uma cidade de Pernambuco. Condado. Condado, a cidade de nascimento do meu pai. É, quando eu vi, eu achei também bacana o meu sogro. Quando é que a gente iria imaginar que iríamos conseguir reunir tantas pessoas de tantos lugares diferentes. Que alegria, né, gente? O meu grupo agora na minha sala, nós estávamos na Bahia, Santa Catarina, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais. Olha só, o que a tecnologia nos ajudou também, né, gente? A gente tem que usufruir do lado bom, né? É. Nós já estamos em 55. A dimensão espiritual desse encontro, ela é muito interessante. Porque nós criamos realmente um elo vibratório entre várias unidades da federação e várias cidades, a potência disso é muito grande. A tecnologia nos ajuda nesse processo. Não que vá substituir o momento do abraço. Vai ter um momento da gente estar abraçando, que é muito bom. graças a Deus, né, gente? Vamos começar, então, assim, pegando um grupo e pedindo uma pessoa para apresentar a discussão, o que foi conversado. Marco, do seu grupo, vocês escolheram quem? Cris, como é que foi? A Norma está representando o nosso grupo, já com o relato para ser colocado para vocês. Norma? Então, vamos lá, Norma. Olá, pessoal. Muito bom dia. Que maravilha a gente estar reunidos, né, para discutir essa área tão importante dentro do nosso, dos nossos convívios, do Centro Espírita, enfim. Bem, então, para nós ficou assim, o que a área da família, né, poderia fazer dentro das Casas Espíritas, como a gente poderia desenvolver. Então, nós discutimos várias coisas, né, e, primeiramente, a gente vai elencar algumas coisas. A gente gostaria, primeiramente, de fazer, por exemplo, uma pesquisa, que poderia ser pelo Google Forms, sem que mencionasse o nome. Perguntaríamos assim, qual a dificuldade maior que a sua família está passando dentro do seu lar? Isso para os trabalhadores da nossa casa. Então, cada casa faria isso, né? dos trabalhadores. Nós estamos pensando de um centro espírita, tá? Na Casa Espírita, que você atua. Então, depois dessa pesquisa, a gente iria trabalhar uma roda de conversa com os trabalhadores, ou daí a pesquisa dentro da... palestras dentro desse mês, por exemplo, abordando os temas que foram elencados, né? Quais as dificuldades ali? Então, sempre baseado, né? Nas obras básicas, no Evangelho, segundo o Espiritismo, Joana de Ângeles, que traz uma abordagem muito boa naquele Constelação Familiar, ou então no SOS Família. Então, a gente estaria abordando esses temas, procurando acolher as dificuldades que foi apresentada ali naquela pesquisa. pensando já no idoso, poder a sua casa ter acessibilidade para que o idoso possa estar dentro da casa sem maiores problemas, sem dificuldade. Participar, por exemplo, dos Evangelhos, participar até do grupo de estudo, porque ele teria uma acessibilidade tanto para entrar, ele teria corrimão no banheiro, um banheiro adaptado, adaptado. Então, pensando nisso. Aí, um dia, por exemplo, em cada seis meses, fazer uma união do DIGI, com os avós, por exemplo, da família. Os netos que estão na evangelização com todos os avós ali. Aí faria uma contação de história, eles iriam nos livros junto com os seus netinhos, depois a vovó traria aquele bolo delicioso para fazer um coffee break ali com eles. Outra coisa que foi comentado, o encontro de conjugalidade para os jovens que irão se casar e para aqueles que já estão casados também. Então, faria o encontro de conjugalidade. Isso também uma vez em cada seis meses, por exemplo, uma vez no ano. Roda de conversa também seria uma ótima opção, principalmente agora que já está dando para o pessoal começar a fazer sem ser online. Aí teria aquele abraço, teria aquela conversa, um lanchinho, acolhedor. Depois faríamos aquele lanche solidário em que cada um que fosse participar levaria o seu bolo, o seu chá, o seu sanduíche, o seu cachorro quente vegano, por exemplo, bem legal, deixando a carninha de lado. Aí, respeitando os bichinhos, teve uma amiga que falou isso, que o cachorrinho também faz parte da família, o gatinho. Eu vi alguém com o gatinho ali do lado, não sei se vocês perceberam, a minha gatinha subiu lá em cima, onde eu coloco meus livros. Então, eu acho que também faz parte da família. E evangelho no lar. O Marcos deu uma ideia fantástica, a gente usa fazer o evangelho no lar, mas online. Mas ele deu aquela ideia da gente fazer na casa dos nossos confrades. Então, uma vez por mês, por exemplo, elencaria a casa de quem que nós vamos hoje. Pronto, nós vamos na casa daquele participante da família. Ele iria aprender como faz o evangelho no lar e estaria nos recebendo. Olha que coisa mais linda. com lanche solidário. Ah, com lanche solidário. Claro, cada um fosse participar, leva. Porque se não tiver lanche, espírito adora comer, né? cada palestra, quando se reúne com aqueles bolos, parece que tem outro sabor. É que daí é colocado o fluido espiritual ali, dos bons espíritos, ele fica uma delícia. Bem, eu acho que assim, outra ideia do Marcos convidar o pessoal da divulgação para que divulgasse e que a gente pudesse fazer uma vez por mês, por exemplo, dentro da Casa Espírita, uma palestra da área da família. A nossa sugestão seria essa. Seria nas palestras públicas, né, Norma? A ideia é essa. É pegar a palestra pública e incluir, pelo menos uma vez por mês, na parceria com a área da divulgação, um tema sobre família. Sim. Aproveitando as palestras da casa. Exatamente. Não é uma palestra essa. Exatamente, porque dentro do Evangelho a gente vai perceber. Honrar pai e mãe. Olha, olha quanta coisa que dá para se abordar, não é? Então pegar uns temas que dá para linkar ali. Seria isso. Bacana, Norma. Agradecido. Excelente, Norma. Excelente. Cris? Cris? Bom, tivemos apenas uma falha que nós não delegamos, não decidimos, desculpe, quem seria o relator do nosso grupo. Mas aí, vamos fazer um rápido resumo, acho que é importante. Todas as pessoas do nosso grupo colocaram as mudanças que foram produzidas dentro das casas espíritas pela questão da pandemia e principalmente a preocupação dos idosos quanto ao retorno das atividades considerando que eles são o segmento mais frágil. Tivemos nesse nosso grupo já algumas ações bem interessantes desenvolvidas que a gente vai partilhar que é a integração da juventude junto aos idosos para dar um suporte tecnológico. Então, algumas casas já desenvolveram esse suporte quase como um monitor de tecnologia que seria o jovem ensinando o idoso a usar as plataformas digitais e poder com isso participar dos estudos e das atividades evoluíram também para a questão das rodas de conversa que pudessem estar integrando os jovens e os idosos para poder estar discutindo temas específicos dentro da casa espírita. Algumas casas já avançaram na questão da inclusão do idoso porque a casa tem muitos idosos então os idosos são responsáveis pelas atividades de acolhimento dos grupos de vibração e radiação isso é uma iniciativa muito interessante. Agora, vou destacar aqui uma experiência que é o grupo de jovens e idosos para discussão de temas e troca de experiências como uma convivência intergeracional que foi proposto e vai ser realizado por uma das casas espíritas presentes na nossa discussão. Então, de maneira geral, o que a gente pode observar? O trabalhador espírita idoso vai tendo oportunidade em várias casas de continuar ativo trabalhando porque a casa permite isso. Então, a área da mediunidade é muito acolhedora, trabalha muito com esse idoso, alguns deles trabalham também na assistência espiritual, coordenando o trabalho de radiação e de atendimento fraterno. Mas há necessidade ainda de trazer a discussão específica sobre o processo de envelhecimento e algo que a gente não coloca, isso o grupo não falou, mas eu gostaria de deixar para a nossa reflexão, que são temas relacionados ao próprio envelhecimento, como como é que eu lido com a dependência e aí eu vou trabalhar a questão não só da assistência do filho, mas do próprio pai não se sentir humilhado, como é que eu trabalho isso? A preparação para a morte, falar sobre a morte e um tema que é importante e necessário para que as consciências estejam mais livres e tranquilas é trabalhar esse fortalecimento das relações e da ressignificação por meio do perdão. Então, é algo que a casa espírita tem que fazer dentro desse contexto para poder realmente estar incluindo o idoso. O nosso grupo foi muito profícuo, muitas experiências muito interessantes, então, eu acredito que se os demais puderem estar, eu vou encaminhar para você, Luciana, um resuminho, caso você queira depois estar, vocês queiram estar compartilhando com os demais, já fica mais fácil, tá? Gratidão por ter trabalhado com esse grupo tão bonito. Que legal, né, gente? Maravilha, muito bom. manda assim, todo o grupo que puder mandar esse resuminho, a gente tem um grupo de WhatsApp que nós vamos manter mais um tempo, porque aí as pessoas vão para casa, às vezes refletem, pensam o que o Marco falou mesmo, fiquei com uma dúvida, vamos aqui, olha gente, achei alguma coisa para a gente compartilhar mais um período, vai ficar esse grupinho de WhatsApp que nós vamos montar, vamos incluir o Marco e a Cris também, tá? Para que todos tenham isso, aí a gente compartilha esses resumos lá, tá bom? e eu tenho agora a Elvira vai falar agora do nosso grupo lá, Elvira. Bom dia a todos, vou fazer um resumozinho, né, e contar uma experiência nossa, porque quando a Norma falou aí, eu lembrei que eu já tinha participado de outra formação com o Marco, ele sempre fala isso, né, e vou trazer logo, né, puxar a brasa para a minha sardinha aqui na Bahia. Mas a gente fez um resumo de algumas atividades, as colegas depois me ajudam e me corrijam se eu estiver equivocada, das atividades que a gente faz direcionada à família, né, em nossas casas. Então a gente teve aí algumas atividades como a Constelação Familiar, o Repaz, né, vou falar rapidinho, a roda de conversa, os nossos encontros semanais, né, com a família, no qual a gente faz uma escuta, uma escuta ativa e uma troca de vivências e um projeto que a gente até já está em prática há uns três, dois a três anos, que é se essa família, se essa família fosse minha. Então, em suma, nós, né, trabalhadores, a gente não tem, tipo assim, um trabalho, direcionado somente para os trabalhadores da família, né, ou da casa espírita, mas trabalhos que abrangem tanto os trabalhadores como os pais, os pais que levam os filhos para a evangelização ou para a juventude, né, os assistidos também. Então a gente já começa a pensar aí em direcionar as nossas ações mais para a família dos nossos trabalhadores. Então a gente tem um Repaz que esqueci o nome dela, mas ela trouxe, que é como se fosse uma reunião de pais que envolve a evangelização, achei muito legal, e o pessoal da juventude. Então, pega esses pais aí, vai fazendo roda de conversas, várias atividades, muito instigante para a gente. As rodas de conversa e a constelação familiar, por exemplo, eles também trabalham com, além de alguns trabalhadores, mas com os assistidos. E faz, tenta fazer esse, puxar, né, esse link aí com também a juventude e a evangelização. Como é bom a gente agora entender de forma bem contundente que o caminho é a evangelização, né? Porque às vezes a gente acha que a evangelização é algo que tem que ficar lá estanque numa salinha, num cantinho, né? E as nossas casas espíritas vão ficando envelhecidas, cheias de pessoas jamais que já estão perto de se afastar. E a gente percebe como a evangelização e a juventude dá esse gás à casa espírita. E aí a área da família, como não é nada boba, pega esse gancho aí e a gente sai correndo na frente. Eu sempre falo isso lá. Então as pessoas estão, né? Nossos amigos lá no grupo falaram da, sempre fazendo esse link, da evangelização e da juventude, puxando aqui para a área da família. Os encontros semanais, por exemplo, acontecem, tem uma amiga nossa aqui que ela, eles não têm atividade no sábado e eles pegam esse momento de atividade para fazer esses encontros semanais, com as pessoas e trabalhadores que estão ali. Fazem um encontrão com o pessoal da juventude, com o pessoal da família, com várias áreas, olha só que legal. Então, às vezes a gente esquece isso, a gente está tão centrada na nossa área que a gente parece que fecha os olhos para o que está acontecendo ao nosso redor. Então a turma lá não está assim não, a gente acabou isso, todo mundo está abrindo os olhos. nós aqui no CR, em Feira de Santana, a gente tem esse encontro, vamos dizer assim, que surgiu com esse intuito de trabalhar com os trabalhadores da família, do nosso centro. e a gente queria implantar a área da família nas casas espíritas, né? Aqui em Feira é novinho, a gente só tem esse, é um ano, foi quando aconteceu a macro-regional presencial antes da pandemia e esse pós-pandemia. Então a gente é bem novinho, três anos. E se essa família, se essa família fosse minha, foi um projeto pensando nessa implantação e trabalhar com os nossos amigos das casas. Só que aí ele tomou outra nuance e aí eu queria pegar aí a fala de Norma. A gente faz encontros semanais e mensais nas casas. Já temos um ano de Evangelho no Lar nas casas dos nossos amigos, dos nossos trabalhadores. Uma vez por mês, olha aqui nossa canequinha, eu ia tirar aqui, acho que vou ter que tirar para depois eu mostrar a vocês, não está dando para vocês verem não, né? Porque aparece. Deixa eu ver se eu consigo. A gente faz a canequinha. Põe na frente do rosto, assim, ó. Põe na frente do seu rosto, do rosto mesmo. Aí, olha lá. Aqui a canequinha, olha do CR3 de feira. Essa canequinha a gente dá a todos os trabalhadores que fazem aniversário no mês. Está dando para ver? Não, mas eu vou tirar. Então, a gente presenteia essa canequinha para o trabalhador do mês e a gente faz esse encontro que a Norma falou. A gente vai para a pizzaria, e a gente faz o evangelho no lar de alguém e junta todo mundo e a gente faz esse lanche solidário. A gente assiste uma live, por exemplo, teve uma live muito importante que às vezes o trabalhador não pode assistir, então a gente vai lá na casa de alguém que tem uma boa TV, assiste uma live e já faz uma discussão sobre ela. A gente faz alguns estudos também diária, tipo, essa semana é a área de Elvira, da família, é a ápice de fulano, é a juventude, então a gente encontra lá na casa de João e leva o lanchinho porque a espírita realmente come demais e a gente faz essa discussão. E a gente vai sempre para a pizzaria, a gente vai para os parques e eu digo a vocês, gente, olha, isso repagina a gente enquanto trabalhador, porque muitos, a gente percebeu que muitos trabalhadores se sentem sozinhos, vou lá, faço o meu trabalho na casa espírita, volto para a minha casa, ninguém me liga, ninguém me dá um oi, então isso deu um gás no grupo, sabe, um gás tão grande e foi aí que a gente ficou, né, sabendo, que às vezes a gente fala assim, querida mina, você é espírita pensando em depressão, você é espírita não entendendo a importância disso, as pessoas acham que a gente espírita está blindado, né, ou não pode fazer isso e a gente começou a perceber que a gente tem amigos espíritas, trabalhadores, depressivos, que têm suicídio, que sofria violência doméstica, né, que tinha um casamento que não estava muito bom das pernas, então a gente percebe, porque nós espíritas, a gente tem a mania de se fechar em copas, ninguém pode saber da nossa vida, o que vão falar da gente, e aí a gente entendeu, né, de uma vez por todas a importância desse fechar o círculo de mãos dadas e não fechar o círculo um apertando o outro, então foi muito bom, então é uma experiência que eu trago, né, desse projeto, se essa família, se essa família fosse minha, que tinha inicialmente o intuito de implantar e trabalhar com os nossos amigos, né, das casas, ele tomou outra, vamos dizer assim, proporção de fazer evangelho, então a gente faz o evangelho na casa dos nossos amigos, cada uma vez ou duas por mês ou na necessidade, ou a gente vai na casa de um trabalhador, ou a gente vai na casa de um assistido que solicita a gente, ó, eu queria fazer evangelho no lar, então a gente fecha e sai. Então foi isso aí, eu trouxe essa contribuição. Foi maravilhoso, né, eu vi, nossa, também, muita experiência, a gente trabalhando há muito tempo, Marco, lá em Minas, no Triângulo Mineiro, esse pessoal está trabalhando, ó, com família há muito tempo, eles estão lá na frente, trazendo uma experiência muito bonita. Nossa, maravilhoso trabalhar com isso aqui, foi uma oportunidade ímpar. Janine, cadê tu, amiga? Tô aqui, Lu, hoje quem vai falar com a gente é a Cláudia, lá de Lusiana, aqui de Goiás. Bom dia a todos, nossa, eu tô aqui, eu não estou tanto feito louco, assim, tanta coisa, né, que acho que a gente estava querendo muito essa troca de experiências, de ideias, né, e foi muito enriquecedor mesmo, assim, no nosso grupo a gente falou sobre o trabalho com as gestantes, então, assim, algumas pessoas, assim, como eu, não tem experiência, não tem experiência, estão começando o trabalho de implantação, de pensar nesse assunto, mas deram algumas ideias, né, a Janine trouxe a experiência que ela tem diretamente no centro em que ela trabalha, já de mais de 10 anos, então, assim, de uma forma geral, o que a gente pôde perceber, assim, é um trabalho que muitas vezes começa com assistência material, de enxoval, uma forma de atrair os gestantes, as pessoas assistidas, mas que com o tempo e com tudo isso que a gente está vendo, envolve um trabalho, uma necessidade de trabalhar, de conversar, não só dar informações sobre a questão da gestação, mas de falar da realidade, do espírito, né, do que significa isso, do começo da formação da família, então, assim, algo que eu não havia pensado antes e alguém no grupo também compartilhou isso, seria a última área a se pensar, mas aí a gente viu a importância porque é o começo, depois dali vai surgir o trabalho de pais, né, do envolvimento na evangelização infantil, dos jovens, então, assim, deu para perceber a importância de se trabalhar e aí de, não só na preocupação com a assistência material, mas envolver os gestantes do centro, né, a gente até brincou, eu pensei logo, inicialmente, num pré-natal espiritual que envolvesse todo mundo, né, porque a gente tem, os gestantes têm a preocupação com o pré-natal, né, físico, no médico, até no centro espírita, mas seria isso, né, se preparar espiritualmente para a formação da nova família, né, do novo espírito que chega ali e entender como isso acontece, então foi um pouco isso assim que a gente pensou, né, essa ideia do pré-natal. E aí, Janine, se alguém quiser complementar alguma coisa, a gente também acabou não definindo, né, quem iria falar, aí fiquem à vontade de ir para complementar alguma coisa. Então, a ideia, foi muito boa a fala da Cláudia, porque quando ela falou assim, ah, vamos fazer um pré-natal espiritual, né, porque a gente tem um pré-natal e tem um pré-natal já hoje psicológico, né, que a gente já fala na psicologia, né, tem um pré-natal psicológico já, né, e o pré-natal espiritual, acho aí muito boa essa fala dela, né, para a gente ir desde a origem já recebendo esse espírito, gente, na ideia da gestação mesmo. Eu trouxe a minha experiência enquanto centro espírita, porque a gente é um trabalho que a gente vem crescendo, amadurecendo há 10 anos, né, então começou lá a formiguinha fazendo uma assistência toda material mesmo, depois a gente começou com a distribuição de chovais, depois fomos trazendo cursos e cursos e cursos com profissionais da área, né, médicos, nutricionistas, psicólogos, e fomos ampliando, ampliando, na hora que eu vi, já tinha 15 profissionais falando no curso, e depois, com o tempo, a gente foi perceber o quê? que elas precisam muito mais, porque hoje em dia a internet traz muita informação, então, o que que no nosso grupo nós percebemos? Que a gente precisava dar uma assistência espiritual a essas gestantes, inclusive as que não são espíritas, nós ampliamos esse olhar para elas, da importância de ser mãe, nossos filhos são espíritos, o que que eu faço para recebê-lo, nada por acaso, estava indo nessa família, então, começamos a trazer os pais, montar grupo com os pais e com os cuidadores, não só com a gestante, mas quem é esse cuidador? Quem é essa família que vai receber essa criança? Hoje em dia, a gente sabe que a mãe não vai criar ele sozinho, né? Então, a gente começou a trazer o pai, começou a trazer o vó, já tem até nesse último grupo que nós tivemos, foi muito interessante, que teve uma patroa mesmo, que veio acompanhar a gestante da sua casa, que trabalha para ela, uma jovem de 19 anos, e ela falou, não, eu vou ser vó dessa criança, desde que eu descobri, então, eu comecei, ela começou a acompanhar, porque ela não teve filhos, falou, eu vou acompanhar para ajudar, como vó, né? E da assistência que ela precisar, e ela vem fazer o curso, né? E ampliou esse olhar, e aí a gente foi, o que que a gente faz o pós, gente? Eu crio um grupo de WhatsApp com as gestantes, e eu vou acompanhando essas gestantes durante, eu falo que eu já tenho um monte de netos, já meus netos já estão tudo grandes, já tem netos seis anos, porque depois elas voltam para acompanhar, para fazer o curso com a gente, a gente trabalha com a assistência social, dando a cesta básica, trabalha dando um enxovalzinho, monta ela, coloca elas para fazer o curso de corte e costura, né? Para aprender a criar o seu também enxoval, e depois eu vou tentando encaixar, uma gestante precisa de fazer uma diária, fazer um trabalho, fazer um isso, vamos lá, conversa com um amigo para encaixar num... Vamos dando um suporte todo, psicossocial, também montamos grupos de apoio psicológico para gestantes, fazendo atendimento voluntário, psicológico para aquelas que precisam, dando esse suporte, porque elas precisam do momento de escuta, mas uma coisa que fez muita diferença no nosso curso foi trazer para o curso um momento de roda de conversa, o que é essa roda de conversa? O momento que elas vão falar delas, como que foi, se teve planejamento, se não teve, a maioria não tem, né? E vamos... E no grupo, a gente vai formando um grupo em que elas possam interagir entre elas também para elas se ajudarem, porque temos gestante, né, de 12 anos e temos gestante de 42. Temos gestante lá que está na primeira gestação e temos gestante que está na oitava. temos uma que não tem recurso nenhum, né? O que comer em casa e tem aquela que tem uma condição melhor e que vai ajudar essa também, né? Então, é uma troca. Então, a gente vai trabalhando com a família gestante em todos os sentidos, mas a inclusão dos pais, dos avós foi um ganho, assim, para... Maravilhoso para esse espírito. E depois, gente, muitas dessas gestantes vai virar voluntária do trabalho social lá da quinta-feira que nós temos e vai virar, vai trazer as suas crianças para a evangelização. Qual a evangelização? De bebês, depois a evangelização da infância. Domingo passado chegou mesmo uma mãe e falou assim, você lembra de mim? Eu sou, acho que do terceiro curso. Eu falei, eu lembro, né? E eu vim agora para ser voluntária. A filha dela da idade da minha, cinco anos. E vim agora ser voluntária aqui da casa que agora eu quero participar, que agora eu dou conta de trazer minha filha para a evangelização. Então, isso acontece frequentemente. E a gente vai trabalhando lá no início, não foi fácil, mas foi um processo que a gente foi construindo e vendo a necessidade de atender, não ela só no curso, que a informação as gestantes têm, tá gente? Trabalho de internet. Mas, ou ter uma escuta ativa para o que que essa gestante realmente está precisando, quem que é esse espírito que está chegando ali, né? E que vão ser os nossos trabalhadores, às vezes, da casa espírita, nossos futuros trabalhadores, né? E vão estar contribuindo com a evangelização desse espírito desde o início, começo da vida. Então, essa é uma contribuição, assim, é um trabalho que a gente pode fazer junto, mas tem tanta ideia, né, gente? Então, assim, minha sugestão é que nós vamos partir, eu sei que o tempo foi curto, eu estava até falando aqui no nosso grupo, né? No próximo a capacitação, né, Marco, vamos fazer estender um tempo maior, vamos ficar um dia inteiro juntos, talvez, né? Acho que dá para a gente ampliar mais, né? A gente também não tinha noção que ia atingir tantos lugares, né, Luciana? Não tínhamos essa noção de amplitude, né, como a Cristina que trouxe, o Marco trouxe, e para mim, assim, eu estou me sentindo abençoada de a gente estar aqui junto com vocês nesse momento, mas vamos manter o grupo lá para a gente ir trocando também ideias, né, e ir trabalhando, tanta gente aqui, juntos, querendo trabalhar, família, olha que coisa mais linda desse mundo, né? E com ideias de todos os lugares, de Paraná, Minas Gerais, Bahia, tanta gente aqui, Goiás, né, Distrito Federal, Acre, Acre, e olha só, Maranhão, Santa Catarina, vamos ampliar isso aí, porque nós somos todos famílias, né, essa família aqui é nossa, também, né, estamos construindo essa família juntos, e esse momento é só de gratidão, e vamos, já vamos programar um próximo encontro para o segundo semestre, né, todos juntos. Vamos sim, viu, gente, vamos para a gente já, com ideias mais maduras, com mais experiências, e outra vez. Olha, acho que nosso, eu estou emocionada. Luciana, eu queria só fazer uma observação, que é o seguinte, quando a gente compreende que é a família quem nos recepciona aqui para voltarmos na reencarnação, é quem nos acompanha e nos sustenta, e é aquela que vai nos acompanhar também no momento da nossa partida. Então, o trabalho com a família, ele tem que contemplar esse ciclo de reencarnação todinho, com os seus desafios, com as suas dificuldades, com as suas oportunidades também. Então, é muito importante esse trabalho que a Janine relatou aqui, é algo que a gente está, realmente, está no forninho para podermos colocar isso para nível nacional, mas é muito necessário, como também o idoso, a gente precisa ter esses dois que não são tão bem sistematizados assim. Gratidão imensa por estar aqui com vocês. Gente, para nós também, estamos chegando ao final, foi um momento assim, eu estou emocionada, sabe? A gente estava com aquele, sempre aquele receio, será que as pessoas vão participar, será que elas vão gostar, será que elas vão trazer as suas experiências, e olha, foi assim, encantador, eu estou realmente saindo daqui plena, plena, muito emocionada com tudo isso, viu? A gratidão é imensa a todos que participaram aqui com a gente, que trouxeram suas experiências, que passaram essa manhã com a gente, e a vontade que a gente tem é no próximo, mais tempo ainda, para poder conversar, trocar ideias, e construir cada vez mais essa família espírita que tanto temos que divulgar, de trabalhar e amar, né? Gente, encerrando o nosso momento aqui, não sei se a Janine quer falar mais alguma coisa, Marco, nós vamos pedir a Cris para, ao encerrar, fazer a nossa oração de encerramento, mas fica aberto aí, dois minutinhos, se alguém quiser falar alguma coisa, abre os microfones, e estamos por aqui. Dois minutinhos, depois a Cris encerra para a nossa oração, para a gente continuar nessa alegria que estamos aqui, que continua neste domingo e nesta semana, né? Alguém quer falar antes da Cris fazer a oração? Pátima, levantou o dedinho. Eu quero só sugerir que nós, que ainda não implantamos essa área da família, tenhamos mais encontros como esse, com os experientes, porque a cabeça está pipocando de ideia, a realidade nossa é outra, mas olha, pipocando, adorei, tenhamos mais encontros desse. Pipoca. Pipoca. Aí eu vi, levantando, né? Luciana, só fazendo, na hora do intervalo eu estava trocando uma ideia com a Cristina e ela fazendo observação da nossa abertura do evento no quadro espiritual. Enquanto a Cacá cantava, o quadro que apareceu é como se estivéssemos praticamente num auditório, quase estádio, né? Ela cantando e as equipes chegando para participar desse momento. Era como se 10 mil pessoas estivessem com as caravanas vindo para essa abertura e aquele momento de entender a questão da família pelo aspecto espiritual. Se na fala da Janine, do sucesso que foi da participação aqui de muitas pessoas, inclusive de outros estados, essa participação espiritual ela foi muito linda, 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 linda mesmo. Então, parabéns aí ao nosso estado de Goiás pela coordenação, pela idealização desse nosso momento e nós, enquanto Federação Espírita Brasileira, nos colocamos à disposição de vocês para estar se organizando sempre que possível um outro momento. Beijos carinhosos à testa de cada um aqui e a gratidão pela manhã que vocês dedicaram a Jesus. Até uma próxima oportunidade. Pois é, eu me senti muito enriquecida pelos ensinamentos aí. Nós estamos aqui, que fica mais ou menos no interior do Maranhão. A minha cidade é 80 mil habitantes. Só temos um centro espírita que é o Alancatec que foi fundado em 96. Mas a gente vem fazendo trabalho de formiguinha, né? Mas sempre com aquela vontade de implantar algo para as famílias. Começando pela família dos trabalhadores, né? Que necessitam muito de esclarecimento. Então, eu me sinto muito feliz de estar participando com vocês. Eu estou muito feliz. E na próxima reunião que tiver, já tem alguma coisa para falar. Que ótimo. E aproveitando, Luciana, se me permite, a Federação Espírita Brasileira tem um programa intitulado Família no Ar. Ele acontece toda quarta-feira às 20 horas pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. Mas colocaria YouTube, que tem sido mais fácil, Família no Ar. e lá nós temos todas as programações que aconteceram ao longo desses últimos dois anos para que vocês, inclusive, possam estar revendo e juntando material para o trabalho de família. Essas últimas duas semanas nós estávamos conversando sobre educação sexual, para vocês terem uma ideia. Nessa próxima semana, Cris, nós vamos estar falando sobre suicídio, não é isso? Suicídio na juventude e nos idosos. Para vocês terem uma ideia. Então, são temas que muitas das vezes não são tão trabalhados dentro das casas espíritas e servem de subsídio. Nas últimas duas semanas, eu e a Cristina como terapeutas, psicólogos, canalistas, educadores sexuais, trouxemos isso numa visão espírita, não só acadêmica, mas uma visão espírita mesmo, de como é que a gente tem que estar trabalhando e a necessidade de trabalhar isso. Na próxima semana, vamos estar tendo pessoal da Associação Médica Espírita para estar falando sobre suicídio na adolescência, suicídio na fase do idoso, porque muitas vezes a gente não considera isso. E se nós formos ver, o índice de suicídio depois dos 60, 70 anos tem aumentado. Hoje em dia, a gente fala que na juventude é quando mais se mata. É verdade. mas tem outros números aí crescentes e que a gente tem que estar considerando isso também. Então, fica aí, Família Noir, toda quarta-feira às 20 horas. E para quem perder, é só entrar depois e assistir o programa que aconteceu que ficará gravado pelo YouTube. Ok? Meninas, Luciana... Euvira, parece que eu... Euvira quer falar aí antes da Cris. Euvira fala, gente, em seguida a gente passa para a Cris, tá? Para ela fazer a nossa prece. A nossa canequinha que eu falei com vocês, que a gente dá aos trabalhadores, né? Na casa, muito legal para vocês pegarem aí a ideia. E pegando aí o gancho de marco, a gente também, eu vou colocar lá no grupo, toda atividade que a gente faz, a gente deixa o PDF, então, os slides, né? Das atividades relacionadas à família, a gente faz e manda para a FEB aqui, né? Da Bahia. Então, eu vou colocar o endereço lá da área mesmo, da família. vocês podem pegar, mexer, fazer do jeito que vocês quiserem. Então, a gente coloca mesmo daquela aula específica para que a gente possa estar aí, né? Pulverizando. Vou colocar lá no nosso grupo. Tem ideias bem legais. Lindo. Que ótimo. Gente, eu só vou concluir, eu só tenho a agradecer a todos, tá? Estão pedindo que vamos continuar com o grupo, sim. Vamos manter, trazer informações que nós tivermos, vamos repassar tudo, o que tiver de vídeo, orientação, tanto aqui quanto dos outras áreas que a gente tem, né? Vamos ir passando o material. Aquele que couber no grupo, no WhatsApp, o que não couber, a gente manda por e-mail. Vamos trocando ideias, né? Que a nossa ideia é contribuir. Com certeza, o Marco, a Cristina, a Luciana, estamos aqui à disposição de todos também, se quiser chamar no privado, trocar experiência, tá? Nós estamos aqui para contribuir. Esse é o nosso, a nossa contribuição, né? Valéria, quer falar? Valéria? E aí nós passamos para a Cristina encerrar. Você? Bom, eu agradeço, né? Ter recebido a palavra, agradecer, dizer que eu estou me sentindo muito abençoada, muito honrada e mais motivada ainda para trabalhar pela área de família. Mas eu pedi a palavra para também fazer uma divulgação. Já completou um ano e meio um programa que vai ao ar toda segunda-feira, chama Família em Rede e o Família em Rede da área de família da Regional Triângulo em Minas Gerais. Esse programa, ele é devotado principalmente para tratar dos assuntos de família na perspectiva das áreas de trabalho. Então, como a área de família trabalha com ápice, como a área de família trabalha, né, com as outras áreas. E esse mês de julho, o tema é sobre o idoso, sobre o avô. Então, fica aqui um convite, a gente vai divulgar ali no grupo. E o horário? É das 20h30 às 21h30, pontualmente, porque esse programa, ele vai pelo Sintonia Maior Play, pela Rádio Portal da Luz, pelo Web Rádio Fraternidade e outras também, apoiado por todos os Cres. Coloca no grupo, hein? Para a gente acessar. Vou colocar. É uma iniciativa bem simples, bem longe aí, esse da FEB, mas que já alcançou toda a Minas Gerais, né, e que a gente recebe o apoio da União Espírita Mineira e do Conselho Federativo de Minas Gerais. Obrigada. Muito bem, muito bem. Gratidão a todos. Cris, com você, minha querida. Mestre Jesus, com o coração pleno de alegria, Senhor, pela tua visita às nossas casas, pelo acolhimento dos nossos queridos trabalhadores do plano espiritual responsáveis por essa área da família, nós só temos, Senhor, a te agradecer a oportunidade de aqui estarmos em conjunto, resgatando, Senhor, tantas recordações importantes para o nosso trabalho, de estarmos em conjunto, nos fortalecendo para trabalhar junto às famílias, a fim de que essas possam cumprir as suas missões e a partir, a partir, Senhor, desse trabalho realizado em cada um dos lares, transformarmos a convivência na nossa sociedade, num mundo mais fraterno, amoroso, responsável e feliz. lembramos no encerramento dessa atividade daquelas famílias que se encontram, Senhor, em momentos de sofrimento e dor, pelas separações promovidas pela pandemia, pelas dores causadas, Senhor, pela violência, pelo desamor. A elas direcionamos esses recursos bem-fazejos que nos foram trazidos na manhã de hoje e que possamos continuar nos esforçando cada vez mais para trazer a família fortalecida, não apenas a nossa, a do nosso próximo, mas a família universal da qual fazemos parte. Muito obrigada que a Tua luz possa nos acompanhar, Mestre amado, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Com muita emoção, beijo a todos, gente. Obrigado, obrigado. Um beijo. Parabéns, parabéns, Goiás. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Obrigada, pessoal, tudo de bom. Muito feliz dessa manhã. Obrigada, pessoal. Obrigada a todos. Obrigada, fique em paz, todos com Deus. Tchau a todos. Tchau, obrigado por tudo. Gratidão. Obrigado.